O curso é de processo administrativo de responsabilização, então a gente vai falar aqui tudo o que envolve a responsabilidade administrativa, especialmente, das pessoas jurídicas. Então, o nosso foco hoje não são os servidores. A gente vai falar aqui e ali sobre isso, mas o nosso foco são as empresas hoje. Então, vamos lá. Como é que eu dividi esse curso em três módulos principais? Os dois primeiros eu pretendo, vamos ver se eu consigo fechar esses dois módulos hoje com vocês, que eles são mais curtinhos, que é o primeiro, que são as noções dos conceitos introdutórios, e o módulo dois sobre o ex-juízo de admissibilidade e os tipos de processos, de procedimentos que a gente tem hoje de responsabilização de empresas. Então, abrangendo os investigativos, os punitivos, então o panorama geral de como que está essa questão no Brasil e no mundo em relação à responsabilidade das empresas. E depois, a ideia é começarmos amanhã já o módulo três, que é exatamente a gente vai entrar no processo administrativo de responsabilização em si, com todas as suas especificidades, enfim. Tá certo? E aí a gente vai seguindo. Bom, então a apresentação, vou falar um pouquinho rapidamente de mim. Para quem não me conhece ainda, eu sou corrededora da Anvisa, eu estou aqui, vai fazer um ano agora, esse mês, acho que no dia 23 de maio, faz um ano que eu vim para cá. Eu sou auditora da CGU desde 2005, tá, gente? Então, e nessa área de correição, sempre trabalhei nessa área de correição. Em 2006, eu assumi a corredoria dentro da CGU, que coordenava e supervisionava a atividade da Previdência Social na época. Então, toda atividade de correição da Previdência no Brasil todo, a gente supervisionava. Eu fiquei por lá, mais ou menos, quase dez anos, foram nove anos e pouco. Depois eu fui para a cultura e para o esporte para fazer o mesmo trabalho. Depois, passei a atuar na unidade de coordenação geral de responsabilização de pessoas jurídicas, que foi quando criou a coordenação lá atrás, em 2014, com a lei, né? Que a lei entrou em vigor em 2014. Então, a gente vinha trabalhando lá na Corep, que a gente chamava na época, a implementação de todo esse trabalho que envolvia, que envolve a responsabilização das empresas. Então, eu fiquei lá dois anos, depois fui para a Corregedoria Geral do MCTI, do Ministério da Ciência e Tecnologia, fiquei quase quatro, e finalmente recebi o convite para vir para cá. E estou aqui, tá? Sou farmacêutica, sou formada em Direito também. E é isso, eu acho que, em linhas gerais, essa é a experiência que a gente tem ao longo desse tempo. Então, dito isso, queria muito conhecê-los, um a um, mas são muitos, então eu acho que a gente não vai conseguir passar aqui todo mundo, né? Mas, oportunamente, a gente vai se conhecendo. Então, o primeiro módulo, a gente vai começar a falar dos conceitos introdutórios. Tá, então a gente vai falar aqui, antes da gente começar, como eu disse, a gente vai falar como é que está, como é que essa questão da responsabilidade das pessoas jurídicas, ela começa, né? E ela começa, ela não começa no Brasil, ela começa nos Estados Unidos, né? Em 1977, quando a gente fala, né, a gente vai começar a falar do sistema internacional de combate à corrupção, tá? E ele começa nos Estados Unidos, em 1977, quando os Estados Unidos, nos Estados Unidos havia, aliás, havia naquela época, né, nos anos 70, o entendimento, vamos dizer assim, de que a corrupção, gente, ela movia a economia. Então, várias teorias nesse sentido, no sentido de que a corrupção era boa, porque ela fazia a economia girar. E aí, em um determinado momento, essa ideia, ela começou a se modificar por conta da competição norte-americana, por causa de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, né, Marbury versus Madison, que foi exatamente uma questão de corrupção na política norte-americana da época. E aí, começou-se a discutir essa questão das empresas financiando as campanhas políticas naquele país. E aí, em um determinado momento, os Estados Unidos se viu fomentando, por conta exatamente desse caso, a ações voltadas à prevenção e enfrentamento dessas práticas. E aí, com isso surge, em 1977, a lei norte-americana, que até hoje está em vigor, que é o FCPA, que a gente fala, né, Foreign Corrupt Practice Act, dos Estados Unidos, que, e aí, a partir dessa lei, outros países do mundo, né, a partir dessa iniciativa em norte-americana, outros países do mundo começaram a se preocupar com esse assunto também, tá? Claro que os Estados Unidos, ele fomenta isso em algumas organizações internacionais, mas, enfim, isso aí é história e depois a gente, em outro momento, a gente fala disso. Mas, de qualquer sorte, países como o Reino Unido, né, também criou lá, instituiu a sua lei, o seu UK Bribery Act, né, bribery propina, né, suborno, e então, no ano de 2000. E outros países foram, na sequência, fazendo isso também, Itália, Chile, etc. Bom, nesse processo, organizações internacionais começaram a trabalhar esse assunto também, e foram surgindo convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário. E essas convenções, elas foram ratificadas pelo nosso país, o que significa dizer que elas se transformaram em leis, em leis do nosso país, tá? Então, leis que precisam ser, obviamente, observadas. E elas foram incorporadas como ali? Foram incorporadas por meio de decretos, né, que a gente fala. Então, o decreto, por a primeira, né, delas, em um ano de 2000, foi a Convenção sobre o Combate à Corrupção dos Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. O que é isso? Empresas, pessoas jurídicas, privadas, elas faziam o quê? Elas pagavam, procuravam subornar funcionários públicos de outros países para obter negócios no exterior, de forma mais facilitada. É o que a gente chama hoje de suborno transnacional. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mais para frente, mas só para vocês já terem a ideia. Então, começa com esse decreto, que foi incorporado pelo Brasil. Depois, a Convenção Interamericana contra a Corrupção, que também fala da questão das pessoas jurídicas, e é essa convenção da OEA incorporada ao nosso sistema jurídico aqui brasileiro pelo decreto 4410 de 2002, que trouxe o conceito de suborno transnacional lá no seu artigo 8º, tá? Que a gente vai ver aqui já já, e é isso que eu estou falando para vocês, tá? Na sequência, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, essa aqui é a mais famosa, né, mas vejam que ela é posterior, já em 2006, e finalmente se propõe, dentro da CGU, em conjunto com o Ministério da Justiça, Advocacia Geral da União, um projeto de lei para instituir no Brasil, exatamente em razão do que se propunha dentro dessas convenções internacionais, a nossa Lei 12.846, né, a lei conhecida como Lei Anticorrupção, ou Lei da Empresa RIPA, de 1º de agosto de 2000, que virou, né, o projeto de lei 6826 de 2010, que virou, que se transformou ainda na nossa Lei Anticorrupção, Lei 12.846, de 2013. Essa lei, ela entra em vigor em 29 de janeiro de 2014, tá? Então, ela foi publicada em 1º de agosto de 2013, e entrou em vigor no ano seguinte, certo? E é sobre ela que a gente vai falar aqui, certo? Porque é ela que trouxe, que estabeleceu no nosso ordenamento jurídico aqui brasileiro, a responsabilidade administrativa e civil, tá, das pessoas jurídicas. Então, veja que a gente não tem responsabilidade criminal para o que a gente vai falar aqui, tá? O que a gente tem hoje no nosso país, gente, em relação à responsabilização criminal de pessoas jurídicas, é no âmbito do direito ambiental, certo? E a gente não vai falar disso aqui, mas, de toda sorte, temos a responsabilidade administrativa e civil em razão da nossa Lei 12.846. Claro que a gente já tinha uma responsabilidade administrativa anterior baseada especialmente em problemas, tá, que se identifica em licitações e em contratações públicas, tá, antes da nossa Lei 12.846, né, na Lei 8666, mas mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá, então só para alertar vocês. Então, está aqui o conceito de suborno que eu comentei, que vem lá na Convenção OEA, estabelecida pelo nosso Decreto 4.410. Tá, então, assim, rapidamente, está aí na tela para vocês, mas veja o que diz lá o artigo 8º, se trata de oferecimento ou outorga por parte dos seus cidadãos, pessoas que tenham residência habitual no território e empresas domiciliadas em determinado território a um funcionário público de um outro país, tá, de forma direta ou de forma indireta, de qualquer o quê, gente? Objeto de valor pecuniário ou qualquer outro benefício. E aí ele exemplifica, dádivas, favores, promessas, vantagens, com que objetivo? Em troca de realizar, daquele funcionário público estrangeiro, realizar por ação ou omissão qualquer ato no exercício das suas atribuições para que aquela empresa seja, no caso aqui, beneficiada em uma transação de natureza econômica, vejam que é econômica, é mais amplo, né, ou comercial, tá? Então, isso aí é o suborno transnacional. Bom, e aí, o que que diz essa convenção? Que os estados, eles, que tenham tipificado esse ato, esse delito, né, essas práticas como suborno transnacional, terão que considerar essa prática como um ato de corrupção. E o nosso país faz isso com a lei 12.846, a gente vai ver, mais detalhes mais para frente, tá? Só a título de curiosidade, porque a gente vai ver que o suborno transnacional não é competência nossa aqui dos órgãos do Poder Executivo Federal, como ré, de uma forma geral, é a competência para apurar esses casos é exclusiva da CGU, ou seja, somente a CGU no nosso país pode apurar e investigar práticas de suborno transnacional cometidos por nossas empresas brasileiras fora do país, tá? Mas, enfim, fica aí, é importante falar disso, porque se a gente tiver conhecimento, se nós tivermos conhecimento de algo, nesse sentido, a gente vai precisar informar a CGU, tá? E a Unvisa tem uma portaria, inclusive, aqui, que trata disso e depois eu vou mostrar para vocês. Bom, dito isso, tá? Qual que, então, a gente falou do sistema internacional de combate à corrupção, que começa lá nos Estados Unidos, né, se espalha, vai para as organizações internacionais, fomentando reiniciativas dos estados, dos países, de uma forma geral, para que eles instituam normas de prevenção e de repressão a essas práticas, o Brasil faz isso, por meio da 12.846. Mas, só a 12.846 que a gente tem? Não, tá? A gente tem um sistema, que a gente chama de sistema legal anti-corrupção no nosso país também. Então, trazendo, saindo do internacional e vindo agora para o nosso país, o que a gente tem de marco regulatório hoje? A gente tem na esfera civil, a gente tem na esfera administrativa e a gente tem na esfera penal. E aí, eu estou falando de corrupção em sentido lato, tá? Na esfera penal, como eu disse para vocês, em relação às pessoas jurídicas, a gente só tem responsabilidade penal no âmbito do direito ambiental, tá? Mas, a gente tem para as pessoas físicas, para os sócios dessas empresas, para os dirigentes dessas empresas. O que a gente tem? O próprio código penal, que estabelece lá o crime de corrupção, né? Ativa, passiva, etc. A gente tem a lei de lavagem de dinheiro, que é a lei 963 de 98, que também é basicamente, envolvendo basicamente, né? As pessoas físicas. E a lei do crime organizado, 12.850 de 2013, tá? Bom, na esfera civil, o que a gente tem? O que isso significa, Aline? O que separa esfera penal, esfera civil, esfera administrativa? Os níveis de responsabilidade dessas pessoas, sejam elas físicas, sócios, dirigentes, sejam elas pessoas jurídicas, tá? Então, eu tenho responsabilidade administrativa, posso ter penal e posso ter civil. e posso, né, só penal, só civil, só administrativa, ou todas elas ao mesmo tempo. Vai depender das práticas que forem, né, que a gente estiver investigando, tá? A gente pode somar essas responsabilidades, tá? Bom, mas vamos lá. Esfera civil. Eu tenho a lei de ação popular, traz responsabilidade civil. Eu tenho a lei de improbidade administrativa, acho que todo mundo aqui já ouviu falar dessa lei, a lei 8.429, que sofreu, né, várias modificações recentes, e que traz também responsabilidade civil para as pessoas jurídicas, tá? Eu tenho a lei de acesso à informação, que também traz algum nível de responsabilidade ali, civil, para as pessoas físicas e servidores também, e jurídicas. A lei de conflito de interesse, que é a lei 12.813, de 2013, né? Alguns, imagino aqui que a maioria também conheça essa lei. E a nossa lei 12.846, que trouxe, como eu disse, a responsabilidade administrativa e civil, tá? Por isso que ela vai estar aqui nos dois quadrinhos, da esfera civil e da esfera administrativa. Certo? Gente, qualquer dúvida, vocês levantem a mão aí. O próximo, na esfera administrativa, eu tenho hoje a lei, tinha, né, a gente já tinha a lei 8666 lá, desde 93, estabelecia algum nível de responsabilidade para as empresas. Agora, a partir de 2021, e entrou em vigor esse ano, salvo engano, esse ano, ano passado, né, 14.133, desculpa, é 2020, não, é de 2021, tá? Vou até mudar aqui logo. É, 14.133 de 2021, que altera a lei 8666, mas elas permanecem ambas em vigor, foi prorrogada a vigência da 8666, agora eu só não me lembro até quando, mas ela ainda tá, as duas, ambas ainda estão vigendo. A 12.846, como eu já tinha falado, né, trata da responsabilidade administrativa, a lei das estatais, que também traça responsabilidade administrativa para as estatais, e a lei da defesa da concorrência, a lei 12.529 de 2011, que também traz alguns dispositivos sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas, tá? Então, assim, no geral, e pessoas físicas também, então, no geral, esse é o nosso sistema hoje, tem alguns autores que incluem mais lei, incluem uma ou outra lei aqui, tiram uma ou outra lei aqui, mas o que importa é que a gente tem hoje, no nosso ordenamento jurídico, um nível de regulamentação sobre esse assunto considerado, né? E a lei 12... E hoje a gente vai falar, basicamente, especialmente, da lei 12.846, vamos falar um pouquinho da 8666, da 14.133, porque ela trouxe várias modificações, ao sistema, né? E uma coisinha ou outra das demais, tá? Então, esse vai ser o nosso escopo aqui. Vamos lá. Então, vamos falar da 12.846. O que que muda? O que que eu tinha? O que que eu não tinha antes da lei e passei a ter depois dela? Então, antes da lei, só havia, como eu disse pra vocês, a responsabilidade administrativa, a responsabilidade de pessoas jurídicas no ordenamento brasileiro, na esfera penal, para a prática de crimes contra o meio ambiente. Tá? Então, previsão lá no artigo 255, para terceiro da nossa Constituição Federal, e na nossa lei 9605 de 98, tá? O foco, antes dela, era a responsabilização das pessoas físicas, dos sócios, dos dirigentes, né? Do servidor, da autoridade pública, e assim por diante. Mas não se pensava, até então, na responsabilidade da empresa enquanto ente, né? É um ente, a empresa é um ente, né? Não é, não respira, não fala, né? Mas, enfim, hoje ela tem responsabilidade própria, específica, que não tinha antes. A responsabilidade, antigamente, era subjetiva, né? Da pessoa física, ficou jurídica aqui, da pessoa física, e também da jurídica, no caso do crime ambiental, né? Então, eu tinha que comprovar que houve ali uma intenção, né? De praticar aquele ato. Então, a responsabilidade era focada na intenção da pessoa, se ela tinha culpa, se aquela pessoa agiu com culpa, se aquela pessoa agiu com dolo, e assim por diante. E a territorialidade, ou seja, a gente só responsabilizava por práticas irregulares que aconteciam dentro do território brasileiro. Então, se uma empresa brasileira praticasse um ato ilícito, uma fraude, sei lá, qualquer irregularidade fora do Brasil, ela não teria, a gente não teria como, no nosso ordenamento jurídico, alcançar essa empresa para responsabilizá-la, ou puni-la por essa prática, né? Só que depois que foi publicada a lei 2846, esse cenário, ele muda, e ele muda muito, tá? Ele muda porque agora, o foco já não é mais na responsabilização das pessoas físicas, porque a lei traz a responsabilidade das pessoas jurídicas, tanto administrativa quanto civil, quando a gente falou, no caso de dano, né? Então, ela vai ter que reparar o dano causado. Essa responsabilidade, gente, ela não é mais subjetiva, ou seja, eu não vou mais me preocupar se a empresa teve intenção ou não de praticar aquele ato. O fato de o ato ter sido praticado independentemente de culpa, independentemente de dolo, aquela empresa será necessariamente responsabilizada. É isso que a gente fala de responsabilidade objetiva, tá? Eu não analiso culpa, intenção, dolo, nada disso, tá? Em linhas gerais. O que mais? A integração do sistema de responsabilização. Como assim? Agora eu tenho os dois lados do balcão podendo ser responsabilizados e podendo responder com seus atos. Antigamente, a gente só tinha um lado do balcão, né? Que era a pessoa física, o empresário, o sócio, etc. Agora não. Agora a empresa também poderá responder objetivamente objetivamente pelos atos praticados pelos seus sócios desde que esses atos sejam em benefício, direto ou indireto, daquela pessoa jurídica. E a gente vai ver isso com mais detalhes mais pra frente, tá? E ela passou o quê? A um nível de extraterritorialidade, ou seja, hoje, se uma empresa brasileira ela pratica um ato de suborno contra um funcionário público lá na Itália, ou em Portugal, seja lá qual for o país que eu estiver observando, pra se beneficiar, né? De alguma forma, ela pode ser responsabilizada no Brasil por essa prática. E quem faz isso? A CGU. Só a Controladoria Geral da União tem essa competência pra apuração e investigação dessas práticas, tá, gente? Então, e aí é por isso que a gente fala de extraterritorialidade, né? Então, os atos cometidos no exterior, inclusive o suborno que foi o que a gente comentou lá atrás. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo, né? Essa parte introdutória é mais tranquila. Bom, mas qualquer coisa vocês levantem a mão aí. Bom, características da nossa lei. Ela tem um aspecto preventivo que é muito importante e ela tem um aspecto repressivo, tá? Qual que é o aspecto preventivo que a lei 12.846 trouxe? Ela trouxe mecanismos e procedimentos pra prevenir a ocorrência de atos ilícitos. Ou, caso esses atos ocorram, mecanismos pra detectar a prática desses atos dentro das empresas, pra interromper a prática desses atos dentro dessas empresas e pra remediar essas práticas que foram que foram levadas a efeito dentro dessas pessoas jurídicas. Tá? E a gente vai ver isso. Por meio do que que a gente fala? Dos programas de compliance, de integridade, né? Que agregam regras anti-corrupção, tá? Então, a gente tem lá o incentivo e o fomento à adoção de programas de integridade pelas pessoas jurídicas. Certo? E aí, ah, mas como é que ela incentiva ali? Como é que ela tem esse aspecto, então, de incentivar, de prevenir? Aquelas pessoas jurídicas, gente, que tem, qualquer empresa dessa que a gente está acostumado a ver, que tiver um programa de integridade e de compliance efetivo, que funcione, que seja capaz de evitar atos ilícitos, que seja capaz de caso, detectar alguma situação ali irregular que está acontecendo dentro daquela empresa, né? De interromper aquela situação com alguma medida, específica para tanto e de remediar, ou seja, de responsabilizar aqueles que praticaram aqueles atos, ela é considerada uma empresa que pode vir a ser, por exemplo, um caso, esse ato venha público e venha a ser investigado, essas práticas, ela pode ter, por exemplo, minimizadas as suas penas, porque o programa de integridade que funciona, que é efetivo e que ajuda, ele vai ser considerado nesse sentido, ou seja, para diminuir a pena daquela empresa. Então, nunca para eximir totalmente. Existe uma discussão grande, aí se exime, se não exime, especialmente no âmbito internacional. No Brasil tem muita gente que discute isso, mas no final das contas o que a gente tem hoje é a empresa, ela não tem a sua responsabilidade, ela não se exime totalmente da sua responsabilidade, mas ela pode minimizar a sua responsabilidade e a sanção a ela aplicada caso caso esse programa de integridade existente esteja aí funcionando de uma forma efetiva e apta para poder fazer tudo o que a gente está falando aqui. Prevenir, detectar a falha, interromper aquela falha e remediar aquela falha, seja por meio de responsabilização, seja por meio de capacitação, seja lá o que for, bom, e aí eu falei, o programa hoje ele é considerado atenuante, ele atenua a gravidade das sanções aplicadas às empresas que a gente vai ver mais para frente que são, que é principalmente hoje a multa, depois a gente vai ver a outra, mas a multa é a mais conhecida. Bom, e quais são os aspectos repressivos? A responsabilização em si, claro, das empresas, sanções bastante severas para as empresas por práticas de corrupção, por fraude, a licitações e contratos públicos, por obstrução às atividades fiscalizatórias e regulatórias do Estado, tá? Enfim, então, as penas para as empresas são duras, tá? E a possibilidade da empresa mesmo se autodenunciar e de buscar um acordo. então, a empresa, por exemplo, Aline, mas que vantagem tem uma empresa em se autodenunciar? Então, suponhamos, uma empresa vai lá, descobre que um grupo de seus funcionários está praticando atos de corrupção, então, tá lá pagando propina para um determinado servidor público para conseguir um contrato X que a empresa está preiteando no mercado, certo? Bom, ou naquele procedimento licitatório, sei lá. E aí, qual é a vantagem da empresa? Descobre isso por meio do seu programa de integridade que funciona e vai lá na autoridade, na corrigidoria ou lá na CGU e denuncia a si mesma. É o que a gente chama de autodenúncia. Eu mesmo vou me denunciar. Por que que essa empresa faria isso? A empresa, por quê? Porque ela pode com isso ter o quê? Suas penas reduzidas, né? Então, ela faz um balanço. Se eu não denunciar, qual é a perspectiva da CGU, dos órgãos de controle do Estado descobrirem essas práticas ilícitas? Então, na prática, é isso que acontece, tá, gente? Então, ela faz um balanço ali, né? No que a gente brinca, ela vai avaliar se vale a pena ela se autodenunciar. E a lei traz incentivos para isso, que é exatamente essas atenuantes, né? a de redução da multa, a não aplicação de outras penas que podem trazer aí algum problema para a empresa, por exemplo, até para contratar com a administração. A empresa, por exemplo, ela poderá ser punida com uma declaração de nidoneidade, por exemplo, e aí ela passa vários anos aí, alguns bons anos sem poder contratar com a administração. Então, e boa parte dessas empresas, elas precisam, elas existem exatamente, né? Por conta dos contratos que elas têm com o setor público. Então, para elas, é um prejuízo muito grande. Então, elas fazem esse balanço. Então, é o que a gente fala da autodenúncia. E elas podem buscar o acordo, o famoso acordo de leniência, né? que por meio dele também, da mesma forma, há possibilidade de minimizar, de diminuir os valores das multas e a gravidade das sanções que são a elas aplicadas, passíveis de serem aplicadas a elas conforme estabelece lá a nossa lei 2846. Então, a gente fala é uma atuação conjunta entre o setor público e o setor privado. Por quê? Porque o setor privado vai trazer informações para a administração pública que, se não fosse por meio do setor privado, não chegariam a ela, não chegariam ao Estado. Então, porque não, enfim, então, a lei incentiva que as empresas do setor privado de um modo geral tragam informações importantes, interessantes para a administração e para o Estado investigar, tá? Por meio da autodenúncia e por meio dos acordos de leniência. O acordo de leniência é o último tópico do curso, a gente vai falar dele mais tarde, para aí a gente retoma isso para vocês entenderem por que o acordo faz isso, especialmente para aqueles que nunca trabalharam com esse assunto. Bom, aqui eu fiz um resuminho para vocês da legislação que se aplica hoje. Tem outros, tá, gente? Aqui é só as principais ao direito do sancionador. Então, a gente tem, a gente sempre vai começar, gente, quando a gente for tratar de algum assunto relacionado ao direito disciplinar, ao direito sancionador, à responsabilização de empresas, a gente sempre vai lembrar dos princípios constitucionais. Eles são os primeiros, a gente precisa lembrar deles em primeiro lugar. Quais são eles? Por quê? Porque eles é que dão o suporte, né? Que sustentam, vamos dizer assim, o nosso ordenamento jurídico, tá? Então, tudo começa na Constituição Federal. Então, quais são os principais princípios, né? Que a gente fala que são, que a gente precisa observar. O devido processo legal. O que é o devido processo legal? É exatamente o que o nome diz. É o processo legal devido. Então, se a lei estabelece um determinado rito, um determinado procedimento para garantir que uma empresa, ela seja, tenha a possibilidade de se defender, né? De algo que contra ela está sendo imputado, né? Lá na frente, para que eu consiga fazer isso, para que eu garanto à empresa essa possibilidade, eu preciso seguir um processo. Eu preciso seguir um procedimento. Sob pena de violar esse direito que ela tem de se defender, por exemplo, né? Que aí eu já vou viajar outros princípios que a gente vai falar na sequência. Então, é seguir o procedimento, né? Como regra. Claro que a gente tem aí outros princípios que vão interferir, por exemplo, formalismo moderado. Não precisa ser absolutamente formalista, né? Claro que a gente tem algumas possibilidades aí, algumas flexibilidades, mas a gente precisa observar aquilo que é fundamental dentro do procedimento, que é o acesso à informação, especialmente, que é a transparência do procedimento, e assim por diante, tá? Então, devido processo legal, os próximos, contraditório e amplo defesa. O que é contraditar, gente? Contraditar é a possibilidade de eu questionar algo. Então, se alguém vem pra mim e fala Ah, eu tenho a possibilidade de saber que a Aline disse A e ir lá e falar Não, não é A, não. É menos A. Tá? Então, vejam que a transparência está vinculada. Porque pra eu exercer o contraditório, eu tenho que ter acesso à informação, essa informação tem que ser transparente pra que eu possa contraditá-la e me defender na sequência. Né? Tá? Então, a mais ampla defesa. Um outro princípio constitucional. Provas ilícitas. Constituição veda a obtenção, a obtenção de provas, a utilização de provas ilícitas para fins de punição a pessoa, a qualquer pessoa, a pessoa física, a servidor, a pessoa jurídica. Tá? Então, pra eu obter a prova, eu tenho que seguir o rito de produção daquela prova. Então, por exemplo, eu não posso invadir a casa de ninguém pra poder pegar um computador que eu sei que tem provas ali de que a pessoa cometeu um crime, por exemplo. Pra que eu entre na casa de alguém pra poder apreender aquele computador, eu preciso fazer o quê? Ter uma autorização, isso do Poder Judiciário, pra poder, com um mandado ali de busca e apreensão, que me garante, que me permite entrar naquela residência, geralmente com uso da Força Policial, né? Pra poder apreender aquele bem. Tá? Se eu não faço isso, invado a residência, pego o computador, tiro as informações que eu quero e uso aquelas informações pra poder responsabilizar aquela empresa, essa prova foi obtida de forma o quê? Ilícita e ela vai ser retirada do processo e eu não vou mais poder utilizá-la pra eventualmente responsabilizar ou punir uma empresa. certo? Então, essa é a ideia geral da prova ilícita. O princípio da celeridade, a gente não pode manter processos abertos sem andamento, por longos períodos, né? Demoras desarrasoadas no trânsito processual. Então, a Constituição Federal, ela fala isso, eu não tô falando isso aqui, todos esses princípios que a gente tá comentando, gente, eles servem em todas, pra todos os ramos do direito, ele não fica só focado aqui, né? Então, celeridade processual envolve qualquer tipo de processo administrativo, né? Tá? Só lembrando aí dessa questão. O que mais? Artigo 37, capte, fala lá sobre os princípios do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Todos eles são importantes aqui. A eficiência, a administração, a corrigidoria, nós aqui que vamos conduzir o processo disciplinar, o processo de responsabilização de empresas, temos que lembrar que a gente precisa conduzir esse processo em tempo razoável. Claro que a gente sabe que às vezes coisas acontecem, situações acontecem no meio do curso do processo que inviabilizam esse andamento tão rápido como a gente gostaria, mas precisa haver o quê? Razoabilidade. Isso, né? Fundamentado, situações fundamentáveis para evitar o quê? Burocracia, formalismos exagerados, certo? Bom, o que mais? Saindo um pouco da Constituição, a gente vai para qual lei agora? A lei geral do processo administrativo federal. Então, a gente lembra da Constituição, a gente está falando aqui de direito administrativo, então, a gente vai buscar onde? Na nossa esfera aqui federal, qual é a norma que regula o nosso processo administrativo. e ela regula qualquer tipo de processo administrativo, inclusive o PAR, o processo administrativo de responsabilização. Ela é uma regra, lembrando, geral. O que isso significa para quem, especialmente para quem não é do direito? Quando a gente fala de regra geral e regra especial. A regra geral, ela se aplica a todo tipo de processo administrativo, né? De uma forma geral. Ah, Lini, mas e se eu tiver uma regra específica? Bom, se eu tiver uma regra específica em relação ao PAR, que é o que eu tenho, eu aplico a regra específica. E na omissão da regra específica, eu vou procurar a solução aonde, gente? Na regra geral, na 9784. E é por isso que ela está aqui, porque se tiver alguma situação que eu estou vivendo aqui no meu processo administrativo do PAR, que não está prevista na Lei 1284-6, nos seus regulamentos, e que eu preciso saber o que fazer, eu vou correr na Lei 9784, porque a Lei Geral do Processo Administrativo vai se aplicar ao PAR, porque isso vale para tudo, tá? E o que ela fala lá? Ela também traz alguns princípios de direito administrativo, essa lei, né? Ela fala do formalismo moderado, então, olha, eu tenho que observar o devido processo legal estabelecido, mas eu também não preciso exagerar no formalismo, no formalismo moderado. O que isso significa? Significa que eu posso abrir mão da forma em algumas situações, desde que eu não prejudique o quê? O direito à defesa, o direito ao contraditório, no caso aqui a gente está falando, né? De PAR, da empresa que está sendo investigada. Desde que aquele ato administrativo tenha alcançado a sua finalidade, eu posso abrir mão do formalismo. Então, ah, mas como é que eu sei quando que eu posso e quando que eu não posso abrir mão do formalismo? Aí vai depender do caso. E é o caso concreto, né? E a experiência, enfim, que a gente vai, que a gente vai, é... vendo isso, né? Que a gente vai percebendo isso, experienciando isso, tá, gente? Claro que tem algumas definições básicas, mas, de forma geral, a gente tem aí o casuísmo também, tá? Motivação. Todas as decisões, todos os atos administrativos, inclusive no âmbito do PAR, precisam ser o quê? motivados, fundamentados. E quando a gente fala de fundamentação, a gente fala em norma e fato. Então, eu vou fundamentar na norma, fundamentação jurídica e no caso concreto, fundamentação fática. Não adianta só citar a norma sem fazer o link entre a norma e o caso e o fato que eu estou investigando e o ato que eu estou praticando, né? Tá? Então, tem que fazer esse link. A gente vai ver, talvez, acho que quando eu for falar de motivação, fica mais claro. Princípio do prejuízo. Para eu anular um ato e aí a gente entra nas regras de nulidade, né? Processual. Eu ato nas unidades relativas, especialmente, né? Então, não vou anular um ato administrativo se não tivesse acontecido nenhum prejuízo, especialmente para o processo, especialmente para a defesa e para o contraditório da empresa, né? E aí, formalismo moderado também está junto. A questão da liberdade probatória, ou seja, eu não posso limitar o tipo de prova que eu vou produzir no meu processo. É qualquer tipo de prova. É ampla a possibilidade probatória, né? O que ele fala de liberdade probatória. A empresa pode pedir as provas que ela entender cabíveis, a comissão também e assim por diante. a boa-fé processual, né? E a moralidade administrativa, tá? São princípios esses aqui, né? São mais intuitivos, então fica mais fácil de tratar. Então, mas são importantes, porque muitas vezes a gente consegue resolver um caso utilizando o princípio da boa-fé ou a ausência dela, né? E a mesma coisa, a moralidade administrativa ou a ausência dessa moralidade. Outra lei importante para a gente, a lei geral da prescrição administrativa federal, que é a lei 9873 de 92. Da mesma forma, a lei 9873, gente, ela é uma lei geral. Então, se eu tiver dentro da 12.846, a gente vai ver mais para frente, a gente tem um dispositivo específico que fala de prescrição e de como eu conto a prescrição aqui. Mas se eu não tivesse esse dispositivo específico, aonde que eu iria buscar? na lei 9873, que é uma lei geral. Bom, o que mais? O código de processo penal, o código de processo civil, também são normas de aplicação subsidiária e complementar quando a gente não tem previsão de determinados institutos dentro da lei 2846 e seus regulamentos. Então, quando fala de completude de provas, então, quando eu falo de produção probatória, eu vou muito, posso ir muito no código de processo penal, porque também é um ramo sancionador do direito, próximo ao nosso, que pode auxiliar. E o código de processo civil, também, especialmente, se o artigo 15, fala que se aplica aos processos administrativos, às regras processuais civis. Está com o novo código que foi alterado há algum tempo. Tudo bem até aqui? Tudo, né? Vocês estão muito caladinhos aí, né? Então, já está tudo bem. Bom, essa parte aqui é mais tranquila. Vamos falar agora de algo mais detalhadamente, trazendo para a nossa vida aqui do par, alguns exemplos sobre como eu aplico ampla defesa, como que eu aplico o contraditório. Mas, antes disso, a gente tem lá o nosso... Oi. Aline, nós temos uma inscrita, a Laura Cristianini. Você quer que a gente vá dando a palavra ou você quer terminar a explanação? Pode falar. Assim que você perguntou... Tanto faz. Se vocês quiserem. Ah, a Laura vai ver. A Laura levantou a mão. Diga, Laura. Laura, agora você pode habilitar a sua câmera e microfone, por favor. Por isso que eu não estava conseguindo. Isso é só uma forma de organização. Aproveitando, então, pessoal, essa reunião, ela vai ser disponibilizada, tá? E quem quiser falar por chat, por favor, utilizem a ferramenta perguntas e respostas, porque ela está habilitada. Ah, eu não sabia disso. A minha pergunta ficou lá atrás. Aline, você prefere que eu deixe para o final para não atrapalhar? Porque, assim, eu fiquei em dúvida na questão da... da extraterritorial... Isso, eu não entendi essa parte. Aí eu fiquei tentando perguntar, mas aí a câmera estava fechada e o vídeo e o áudio também. Tá, então vamos voltar aqui. Eu não entendi bem essa parte. Tá, então, o que que... Por exemplo, vamos supor, no caso da gente, eu vou dar um exemplo prático. Nós fazemos inspeções em navios. Né? Então, muitos desses navios, eles têm bandeira internacional. Aí vamos supor que eu sou fiscal, eu estou lá naquele navio X fazendo uma inspeção e eu encontro uma série de irregularidades e eu vou... Vamos supor que eu queira outro ao navio. Aí o comandante vai e vamos supor que ele me ofereça uma propina para eu não fazer aquilo. Aí isso seria uma extraterritorialidade porque eu estou dentro de um navio de bandeira estrangeira ou não? Ou eu entendi errado? Vamos lá. Vou te explicar. Por um escopo do que a gente está falando aqui, não. O que que eu estou falando aqui de extraterritorialidade e territorialidade? O foco é a pessoa jurídica. Uma empresa. Tá? Então, suponhamos, o que que é extraterritorialidade? Uma empresa brasileira, né? Vamos focar aqui no nosso Brasil. Uma empresa brasileira, ela vai no exterior, então suponhamos que o navio... não é uma empresa, né? Em tese. É um... Enfim. Mas, vamos falar... Vamos focar na empresa. Então, uma empresa brasileira, eu não estou falando de servidor mais, eu estou falando de empresa brasileira. Ela vai nos Estados Unidos, um sócio dela, um dirigente, um empregado, seja o que for, ele vai nos Estados Unidos, entra em contato com um funcionário público dos Estados Unidos, me oferece uma propina para que o contrato que essa empresa que ele trabalha está participando lá naquele órgão público norte-americano, beneficie a empresa dele. Um processo de contratação ou qualquer outro tipo de vantagem. Então, o que que é extraterritorialidade? O Brasil consegue, a partir da lei 12.846, responsabilizar essa empresa por um ato que ela praticou fora do país. entende? Porque ela é uma empresa brasileira e a prática do ato de corrupção que ela cometeu fora do país tinha o objetivo de beneficiar aquela empresa diretamente. Ainda que quem tem ido lá, você tenha sido um sócio, um dirigente, seja o que for, entendeu? Então, isso é extraterritorialidade, ou seja, é eu conseguir, por meio da lei 12.846, responsabilizar uma pessoa jurídica nacional por um ato que ela pratica fora do país dela. Entendi. É o que a gente chama de suborno transnacional, mas envolve o quê? Pessoa jurídica. A gente está falando sempre de pessoa jurídica. Isso que você está falando aí, a gente vai ter que avaliar a situação, é uma outra hipótese, aí já é corrupção pessoas entre pessoas físicas. tem que ver, enfim, não sei se o comandante do navio, suponhamos que seja uma empresa, sei lá, ele está representando ali uma pessoa jurídica. Ele representa uma empresa, né? Pronto, ele está ali de representante de uma empresa. Quando o navio estrangeiro, o representante, a empresa estrangeira, ela busca pagar propina para um funcionário público brasileiro, não se trata de um suborno transnacional, se trata de um, na ótica do Brasil, se trata de um suborno nacional. Ela responde? Também responde. Certo? A gente vai ver isso mais para frente. Na ótica dos Estados Unidos, suponhamos que a regulamentação fosse a mesma, seria um suborno transnacional. Nesse caso, nos Estados Unidos também, ele é signatário, ele é signatário da convenção. Então, para os Estados Unidos, seria um suborno transnacional, porque a empresa nacional americana pagou propina no exterior, no caso, para você lá, tentativa de servidor da Anvisa, para praticar um ato em benefício daquela empresa americana, entende? Então, pela ótica dos Estados Unidos, é transnacional. Pela ótica do Brasil, é nacional. E em ambos os casos, a empresa responde. Entendi. Tá? Agora entendi. Entendeu? Obrigada. Nada. Vamos em frente, então. Minha tela está compartilhada ainda com vocês? Está. Tá? Bom, eu ia falar do próximo slide, mas eu pulei, deixa eu falar desse primeiro, depois eu volto. Eu acho que eu inverti aqui a minha ordem. Bom, a gente estava falando, então, a gente parou falando aqui do Código de Processo Civil, e aí eu trouxe a relação da legislação que é específica, né? Em relação às pessoas jurídicas. Então, a gente tem a Lei 12.846, que a gente já vem falando dela, a gente tem o decreto que regulamenta essa lei, que é o decreto 11.129 de 2022, lembrando que esse decreto, ele foi, ele era, ele tinha um outro número, a lei, ela foi regulamentada inicialmente em 2015, pelo decreto 8.420, e esse decreto sofreu uma grande alteração no ano passado, né? E aí, inclusive, com a mudança do número do decreto, que passou agora ao decreto 11.129, tá? O que mais? A gente tem a instrução normativa da CGU, número 13, de 2019, também recentemente alterada pela portaria normativa número 54, de 2023, que trata também, especificamente, da responsabilidade das pessoas jurídicas, a gente tem a portaria normativa da CGU, número 27, do ano passado, que traça, não só, a responsabilidade de pessoas jurídicas, mas, ela abrange toda a regulamentação do sistema de correção do Poder Executivo Federal, mas, mas, existem alguns dispositivos nela, que tratam das empresas, e que a gente vai, vai trabalhar, vai tratar aqui. E a portaria CGU, normativa, portaria normativa CGU, número 19, do ano passado, também, que trata de um instituto novo, que é o julgamento antecipado do processo administrativo de responsabilização. Mas, vocês vão ver que essa portaria e esse julgamento antecipado, ele acontece, tão somente no âmbito da CGU pelo que está disposto na portaria. Então, assim, eu vou trazer esse assunto aqui de curiosidade, tá? Mas, para a gente, não se aplica no momento, certo? Mas, só para vocês saberem que existe isso aqui também. Bom, certo? Então, voltando agora, então, esse é o panorama que a gente tem de regulação do direito, né, em relação às ações preventivas e de enfrentamento à corrupção, sistema internacional, sistema nacional, e aí a gente vem trazendo para o 12, 8, 4, 6, toda a sua regulamentação e todas as normas, né, que a regulamentam na sequência, certo? Bom, agora, vou trazer aqui um pouco para você, trazer um pouco para a realidade nossa aqui do PAR e aí eu vou falando algumas questões aqui, mas eu vou repetir isso, tá, gente? É só para vocês já irem, já ir trabalhando alguns assuntos, eu sempre costumo dar minhas aulas assim, eu faço alguns exemplos, dou algumas ideias lá na frente e a gente fecha o entendimento, tá? Então, falando um pouquinho do decreto e dessa instrução normativa sobre o aspecto dos princípios do contraditório para a defesa que lá, que eu comentei agora há pouco. O que é que a gente, o que é que essas normas elas trazem e que demonstram, vamos dizer assim, a necessidade de a gente observar esses princípios? Bom, primeiro, existe a previsão lá no artigo 16 da IEN, assim como tem no decreto, há uma fase do processo de responsabilização que é a fase de indiciação ou fase ou fase de acusação, que a gente vai ver com calma depois. E essa fase eu vou informar a empresa sobre o que que ela está sendo acusada, de quais fatos ela está sendo acusada e por quê? Para que eu possa garantir para ela, né, a possibilidade de se defender do que eu estou falando enquanto comissão de processo de responsabilização, então eu tenho a fase de indiciação, a empresa é intimada para tomar ciência do processo e ciência dessa acusação formal, que é o termo que a gente usa, indiciação, e ela tem um prazo de 30 dias para que ela possa apresentar a sua defesa escrita para análise da comissão e especificar as provas que ela entende que são importantes de serem produzidas para demonstrar sua inocência ou pelo menos para minimizar a sua responsabilidade, tá? O que mais? A empresa, ela pode se manifestar em alguns momentos do processo e nesse caso aqui, suponhamos que no meio do curso do processo ela pede a produção de novas provas que lá na defesa ela não tinha feito e aí a comissão, a comissão permite, ela tem um prazo para poder fazer essa manifestação por novas provas, além do que aquelas que ela já tinha apontado no começo. Então, a lei faculta essa possibilidade, a norma faculta essa possibilidade. Então, ela tem mais um prazo de 10 dias lá no meio do caminho, a gente vai ver com calma depois, para se defender, para apresentar novos elementos, tá? Enfim, eu coloquei aqui a manifestação sobre novas provas produzidas no prazo de 10 dias após a juntada ou deferimento. Eu coloquei, se não alterar o entendimento constante da acusação. O que que isso significa? Significa que a empresa ela foi lá, recebeu a acusação da comissão de que ela fez XYZ, tem um prazo de 30 dias. Aí, o que que ela faz? Passou o prazo, ela vai lá e apresenta a defesa escrita para a comissão. O que a comissão vai fazer? Analisar aquela defesa escrita, verificar se aquelas provas que a empresa apontou fazem sentido ou não, se são protelatórias, se são impertinentes ou não, se realmente vão agregar alguma coisa ali para aquela investigação ou não, etc. Se a comissão entender que são pertinentes, ela vai produzir aquelas provas. Produziu as provas, abre esse prazo aqui de 10 dias para a empresa se manifestar de novo, né? E aí, assim, se garante ao longo, vai se garantindo ao longo do processo a possibilidade da empresa se defender, tá? Essa é a ideia. Depois a gente vai detalhar isso mais para frente. O que mais? Depois que a comissão encerra o seu relatório, a gente vai ver, terminou tudo, produziu, investigou, finalmente chegou a uma conclusão definitiva sobre o que aconteceu. Aí a comissão, a gente vai ver, vai produzir o que a gente chama de relatório final, tá? E esse relatório final, gente, vai ser, obviamente, dado ao conhecimento da empresa e tudo. E aí, depois desse relatório, de novo, a empresa tem mais um prazo de 10 dias para se manifestar. Então, vejam que ela tem três momentos aqui em que a lei, que a norma abre um prazo para ela se manifestar sobre o que está acontecendo no processo. E essa manifestação deve ser formal. É claro que ela sempre pode se manifestar, mas a lei aqui faz questão de formalmente estabelecer uma paradinha no curso processual para que a empresa se manifeste, tá? Isso é contraditório, isso é ampla defesa. Possibilidade de pedido de reconsideração da decisão final. Fez o relatório, a autoridade julgadora foi lá, julgou o processo. O que a empresa ainda pode fazer? Recorrer da decisão. É o que a gente chama do pedido de reconsideração para a autoridade que julgou. Então, o pedido de reconsideração, como o próprio nome diz, é reconsideração, ou seja, esse recurso é direcionado àquela autoridade que julgou o par. A gente vai ver aqui que na Anvisa a gente tem quem julga o par é o presidente da Anvisa, mas por delegação, o corregedor da Anvisa que julga os par atualmente. Então, a competência originária é do presidente, mas ela foi delegada para a corrigedoria. E aí, a corrigedoria vai lá, julga o par. O que a presa vai fazer? Entrar como pode fazer? Entrar com o pedido de reconsideração para o corrigedor reavaliar a sua decisão. É o que a gente chama de pedido de reconsideração. Outro princípio interessante aqui para a gente destacar que a gente falou lá atrás, o princípio da boa-fé. Como é que, onde que esse princípio entra aqui dentro dessa norma? Por exemplo, quando a empresa decide cooperar com as investigações, seja no âmbito do par, seja no âmbito do acordo de leniência. Ela coopera, ela ajuda, ela te traz informações, ela te traz dados e isso pode, inclusive, minimizar a pena dela, a gente vai ver mais para frente. Os próprios procedimentos de integridade que essa empresa estabelece, se vislumbra e já é uma boa-fé, uma intenção da empresa de melhorar os seus procedimentos. Certo? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, esses são aí alguns princípios. Outra questão importante que a gente vai abordar aqui. Dever de apurar. Gente, quando é 3h30, a gente para um pouquinho, tá? 10 minutinhos de intervalo. Aí, se eu passar, vocês me avisem. Bom, dever de apurar. O que é o dever de apurar, gente? É um dever, o próprio nome diz, né? Que temos, né? Um poder dever que a gente fala, que enquanto administração pública, a gente não pode abrir mão dele. É um poder dever. Então, se a autoridade, ela toma conhecimento de determinado fato ilícito praticado por uma pessoa jurídica, ela tem o dever de apurar. E se ela não faz isso, ela pode ser responsabilizada, tá? Então, tá aqui, poder dever exclusivo da autoridade competente. No nosso caso aqui, a gente tá falando da corrigidoria que tem competência para apurar o par, a gente vai ver mais pra frente. e no caso do suborno transnacional, como eu disse, é tão somente a CGU, tá? Tá lá no artigo 9º da nossa lei 12.846. Lembrando sempre, né? Por que que existe isso, né? Por que que a lei criou esse dever de apurar, esse poder dever? Porque ela, o legislador, ele pensa, né? Ele busca lá no princípio da supremacia do interesse público, né? A fonte, vamos dizer assim, a inspiração, pra poder criar esse tipo de regra, porque o objetivo é o todo, né? É o interesse público, tá? E o princípio da legalidade, ou seja, no sentido de que se eu tomo ciência de algo que é irregular, eu preciso, que algo que é ilegal, eu preciso tomar alguma providência em relação àquilo, que é um princípio constitucional também que eu não falei no começo, é o princípio da legalidade, tá? Que a gente tem sempre que lembrar isso, a gente tem que observar as normas legais e regulamentais, nós estamos sujeitos enquanto administradores, enquanto servidores públicos, à observância desse princípio, né? A gente só pode fazer o que a lei permite, o que a lei não permite, a gente não pode fazer, tá? E o que que diz lá o artigo 27 da 2846? Diz o seguinte, olha, autoridade competente que tomar conhecimento das infrações praticadas por pessoas jurídicas, e que não adota providências para apurar os fatos, quem é a autoridade competente no caso aqui? Corregedoria, presidente da Anvisa, não toma as providências, vai ser, a gente tem o que? Responsabilidade o que? Penal, civil e administrativa, nos termos da legislação específica aplicável. O que que ele tá falando aqui? Responsabilização penal, código penal, responsabilização civil, aqueles que eu citei lá, providência administrativa, são, enfim, e outras por aí, lei, lei, de licitações e contratos, dependendo do que for, pode ser declarado, a pessoa pode ser, pode ser, como é que fala? É declarada idônea também, enfim, e administrativamente, né? Pode responder um PAD, né? Pode responder uma sindicância e assim por diante, tá? E aí a gente fala aqui, na dúvida, gente, por exemplo, enquanto autoridade competente, um corregedor, por exemplo, de um determinado órgão, não vou nem falar dãozinho, né? Vou sair um pouquinho dos dados de cena aqui. Corregedor de qualquer outro órgão, né? Ele toma conhecimento de uma determinada irregularidade praticada por uma empresa contra a administração do seu órgão. E ele tem dúvida, por exemplo, sobre aquilo. O que que ele vai fazer? ele vai ficar parado, ele vai arquivar o processo, ele vai arquivar aquela informação, ele vai rasgar a informação, o que que ele vai fazer? Ele vai, ele deve apurar, né? A gente vai ver quais são os mecanismos que a gente tem. A gente tem vários tipos de mecanismos para isso. Significa que ele vai abrir, aquele corregedor vai abrir um par logo, de cara, contra aquela empresa. Mas ele precisa adotar alguma medida para poder verificar se aquele fato é ou não irregular, tá? E aí que a gente fala que na dúvida, a favor de quem? Da sociedade, nessa fase de investigação, tá? Então, nessa fase se aplica esse princípio como regra, tá? Na dúvida, a favor da sociedade, a favor do interesse público, tá? Então, em dúvida, o próprio societário, tá? Bom, então, se ele se omite, como eu disse, ele tem responsabilidade. No caso da responsabilidade penal, ela tá tipificada como crime de condescendência criminosa, lá do artigo 320 do código, tá? No caso da responsabilidade administrativa, a CGU pode, por exemplo, instaurar um processo administrativo, se não, um PAD, para apurar a conduta do corregedor, do presidente da autarquia, do presidente da empresa, e assim por diante, da estatal, ou representar contra o corregedor, contra o presidente da autarquia, da fundação, etc., da sociedade da economia mínima, etc., ao presidente da república. Isso tá lá previsto no artigo 5º, parágrafo 2º do N.13. Diga, alguém tá falando alguma coisa aí? Não? Tudo bem aí, gente? Tudo certo? Entenderam? Então, a gente, a autoridade, é um princípio, poder dever da autoridade apurar os fatos que tiver ciência, os fatos ilícitos que tiver ciência, sob pena de responsabilidade também, tá? Bom, mas como é que a gente, como é que um corregedor, como é que um presidente de autarquia, como é que um presidente de uma fundação, como é que um servidor público, nós aqui tomamos conhecimento de um ato lesivo, praticado, pra uma empresa? De várias formas, né? Das mais variadas formas. A gente tem, você toma ciência diretamente, porque você trabalha ali, como a Lara citou aqui, né? Um exemplo. Eu tô ali trabalhando diretamente com aquela empresa. E ali eu tomo conhecimento de algum ato irregular, de alguma fraude, algum ilícito ali, que aquela empresa tá praticando contra a administração do meu órgão, da minha entidade. Eu posso constatar isso como decorrência do exercício do poder hierárquico, enquanto chefia, né? Eu posso, numa análise ali que eu tô fazendo, numa supervisão que eu tô fazendo, eu identificar por meio de representações funcionais. O que que isso significa? Significa quando o próprio servidor traz essa informação pro corregidor, pra autoridade competente pra apurar, que é dever nosso, né? representar, tá lá previsto no artigo 116, sexto da 8.112, o nosso dever de servidor público de representar contra irregularidades que a gente tiver ciência. Então, pode chegar aqui pra corregidoria, pode chegar pro presidente, pode chegar pra outras autoridades essas informações. O que mais? Por meio de denúncias, via sistema FalaBR, né? Por e-mail, pode chegar de qualquer jeito, né? Inclusive anônima. No passado, se questionava bastante essa questão da... se era possível ou não a gente receber, né? Denúncias anônimas, se elas eram legais ou não, etc. Mas isso já foi superado, tá? E as denúncias anônimas, elas podem e devem ser, sim, recebidas e devidamente processadas. Mas tá previsto lá no decreto 5683 de 2006, aquele que a gente falou lá atrás, Convenção da ONU, né? Contra a corrupção. Tá previsto no enunciado da CGU, número 3 de 2011, que tá previsto agora, recentemente, a CGU colocou essa regulamentação que tava no enunciado, passou agora a norma, lá no artigo 38 da portaria normativa número 27, tá? Então, lembrando sempre e tendo sempre o cuidado de que a gente não vai pegar uma denúncia anônima e instaurar um par contra uma empresa de plano. A gente vai o quê? Instruir o processo, buscar informações, escolher elementos que, de fato, verificar se aquela situação ali que a gente tá, que a gente foi informado, existe, né? Ou pelo menos tem, há indícios de que tenha ocorrido, entendeu? Então, eu não vou instaurar um par de plano, não, mas eu vou adotar alguma medida pra investigar. O que mais? Notícias veiculadas por mídias nacionais, internacionais, no caso das empresas, a gente tem aí muita coisa acontecendo na mídia internacional, representações encaminhadas por órgãos públicos, por exemplo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a própria CGU, as polícias, as comissões de ética, a própria comissão, uma própria comissão de PAD, por exemplo, que tá investigando um servidor lá no meio do caminho e descobre que ele tem envolvimento com uma determinada empresa e aí ele representa pra aquela autoridade pra poder, sobre aquele fato e aquela autoridade vai investigar, né? Organismos internacionais também podem fazer representação, OCDE, ONU, Banco Mundial, FMI, BID, sei lá, várias, né? São muitas. E países estrangeiros, os próprios estados estrangeiros, eles podem exatamente representar contra uma empresa pro nosso país aqui. Né? E isso já aconteceu. Então, várias formas. Trabalho de auditoria. Então, os relatórios de auditoria que são feitos pelas auditorias aí dos órgãos também podem trazer informações sobre práticas ilícitas praticadas por empresas. E, como eu já disse, né? Os resultados dos processos disciplinares, né? Das investigações dos processos disciplinares. E a novidade agora, né? Recente, com a lei é o próprio acordo de leniência. Como assim, Aline? O acordo de leniência te traz notícia de irregularidade? Sim. O acordo, ele é uma fonte muito importante para a administração tomar conhecimento de fatos ilícitos. Como eu disse para vocês, as empresas, a gente vai ver com calma também, quando for falar de leniência, que as empresas, elas, elas, para que elas possam, para que elas tenham condições de ter um acordo de leniência firmado com a administração pública, elas precisam cooperar com a administração. Elas precisam trazer fatos ilícitos que a administração não conhece. Porque se ela trouxer só os fatos ilícitos que a administração conhece, quem é que vai querer fazer acordo com elas, gente? Qual a vantagem vai ter a administração de firmar um acordo com a empresa? Ah, não, vou diminuir a multa para a empresa, mas o que ganho que eu tenho quanto a administração pública? Em tese, eu não teria ganho nenhum, a não ser aquele ali, naquele, né? Então, precisa ter algum ganho. Qual é o ganho? Trazer novos ilícitos, cooperar com as investigações. Então, o acordo de leniência hoje é uma fonte muito importante de informações para o Estado, tá? Bom, tudo bem até aqui? Isso aqui é tranquilo, né? Bom, quando eu estava na CGU cuidando dessa parte aí da responsabilização de empresas, havia uma discussão sobre a possibilidade, por exemplo, da União, União, apurar e punir uma pessoa jurídica que foi contratada a partir de convênios que foram firmados pela União com os Estados e municípios e aí, a partir desses convênios, verbas federais foram transferidas para os Estados, foram transferidas para os municípios e esses municípios contrataram, por meio de procedimentos solicitatórios, etc., e empresas privadas para executar determinado serviço ou, né, fornecer algum bem para a administração. E aí, neste movimento, a empresa privada contratada lá pelo Estado que recebeu, né, que foi paga por recurso federal, praticava um ato ilícito ali, né, enfim, obtinha uma vantagem regular, uma fraude ali no meio daquele caminho. E aí, se discutia na época na CGU de quem era a responsabilidade de apurar esse caso. Era da CGU? Era do Ministério que transferiu? Era do Estado ou do município que recebeu a verba e que, né, contratou aquela empresa privada para apurar então a responsabilidade daquela empresa privada? De quem era essa responsabilidade? Então, se ficou muito tempo aí em discussão na época e finalmente em 2018, né, já tem um tempinho, não é novidade isso aqui, mas é importante que vocês saibam, hoje foi definido pela AGU que a competência para investigar essas empresas contratadas por estados e municípios a partir de recursos federais é concorrente da CGU e das próprias pastas ministeriais que transferiram recursos. Então, se o ministério ele não apura, se a corrigidoria do aquele ministério XYZ não apura aquela irregularidade a CGU poderá fazê-lo, certo? E vice-versa, tá? O que apurar primeiro, né, geralmente conduz as investigações até o final, tá? Então, tá aqui o parecer 66 de 2017 lá da CGU que é o órgão de consultoria geral da União. Tudo bem, gente, até aqui? Então, vamos parar um pouquinho aí, 10 minutinhos, pode ser? E a gente volta falando do módulo 2 de juízo, certo? Alguma dúvida até aqui? Todo mundo tranquilo aí? Tô vendo o joinha? Então, tá tudo bem. Bom, gente, no começo da aula eu não consegui passar o vídeo, então vou passar aqui rapidinho o vídeo pra vocês. Eu comentei, né, que é um vídeo que eu gosto muito que fala sobre corrupção, faz um resuminho sobre isso. E aí o pessoal vai chegando, tá? Vamos lá, vou passar aqui. Todo Estado tem algo de podre e os que têm sensibilidade semelhante à de Hamlet cedo ou tarde vão se rebelar. Há uma categoria de pessoas, dando um conselho político hamletiano, que são as pessoas felizes. Essas pessoas felizes no Brasil seriam aquelas que acreditam profundamente, e muitas pessoas acreditam, que a corrupção está a cargo de um partido. As pessoas que acham que a corrupção está a cargo de um partido e que bastaria tirar esse partido do poder pra que o reino da justiça e da igualdade se instalasse no país são pessoas muito felizes. São pessoas que substituíram cultos como do Papai Noel e do Coelhinho pelo culto da corrupção isolada. E, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que um ou outro partido não sejam notáveis pela corrupção. Estou dizendo aquilo que eu venho dizendo, seguidas vezes, em muitas manifestações, na televisão ou em textos, que a corrupção que Hamlet nota começa no leito da sua mãe na Dinamarca, a microfísica do poder. A corrupção começa a andar pelo acostamento. A corrupção começa no recibo de dentista comprado para entregar um imposto de renda. A corrupção continua no atestado médico falso entregue pelo pai para justificar o filho que apenas vagabundeou para a prova. A corrupção continua com o colega que, na aula de ética política e filosofia assina a lista pelo colega estudando Spinoza e a sua ética. A corrupção continua em todos os lugares e apenas numa ponta do iceberg como o último, o último elemento da corrupção, ela chega a um partido, a um governo e a um poder. Se a corrupção fosse de um grupo, eu seria uma pessoa profundamente feliz, rejeitaria Hamlet, adotaria Paulo Coelho, seria uma pessoa absolutamente tranquila, porque a partir deste momento eu teria consciência que eliminando aquelas pessoas que são do mal, eu estaria livre. Hamlet, na sua consciência, vai percebendo que o mal vai por todos os lados, inclusive nele. E a consciência, como ele diz no seu mais famoso monólogo, Hamlet é responsável por quase metade das falas da peça, no seu mais famoso monólogo, ele vai dizer a consciência nos torna covardes. Bom, é isso, e aí? Alguém? Algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário aí sobre o vídeo? Agora é a hora. Ninguém? Temos, temos um inscrito, Júlio César. Diga, Júlio. Júlio, pode habilitar sua câmera e microfone, por gentileza. Boa tarde. Então, eu sempre pensei isso, né? Eu acho que é bem essa coisa, é aquela história da criancinha que está na primeira série e ela chega em casa com um lápis ou uma borracha que é de outro colega, né? Que ela trocou, a borracha dela era menor e trocou para uma maior e o pai incentivou. Então, penso da mesma forma. Achei bem importante, né? Estão nos pequenos gestos e isso está, eu acho que está incutido na nossa sociedade e é uma coisa que é muito difícil a gente terminar. E eu acredito que a forma de acabar com esse tipo de corrupção é com as nossas crianças mesmo, é na escola, é na educação que a gente dá em casa, né? Eu não vejo de outra forma. Obrigado. Marcando. Nós temos outro. Temos sim. O Júlio, ele está sem sobrenome, pode se apresentar, por gentileza, Júlio, e ligar a sua câmera para lá. Então, sou o Júlio, trabalho no PVP. Júlio, seu áudio está desabilitado ou você está com algum problema no seu microfone? Júlio César ou Júlio Aranda, por favor? Perfeito, agora a gente te escuta. Boa tarde a todos. vindo do Dr. Leandro do Carnal fazer essa exposição, eu me venho à lembrança a questão da corrupção no Poder Judiciário brasileiro. Nós sabemos que os tribunais, não generalizando, mas de onde deveria-se se buscar exemplos para toda a sociedade, para os demais segmentos do Estado brasileiro, mas, infelizmente, vez por outra somos pegos de surpresa por ministros, desembargadores, juízes de grande envergadura participando de esquemas de corrupção. Então, isso me entristece muito. eu fico muito triste porque é de onde a gente menos esperaria, né? Mas, como não é de um partido, não é de uma sociedade, não é de... a corrupção não é exclusiva, não é típica de um único segmento, infelizmente, o Poder Judiciário ou parte dele também é evado de vícios. Obrigada, Júlio. Quem mais? Ficou Tony, que está com a mão levantada, Renato. Obrigada, o Tony. Vamos lá. Bom, o que eu achei importante é a questão do pequeno, o pequeno leva o grande, o venial leva o mortal, então, a importância do pequeno, né? Eu achei interessante essa parte do Leandro de carnal. Que bom. Tem mais. Agora nós temos o Renato, aqueles que já se manifestaram podem abaixar a mão, por gentileza. Acho que o Renato, não é que está com a mão levantada? Isso, pode habilitar, áudio, áudio e câmera, Renato, por gentileza. Renato Faciola. Obrigada. Obrigada. Eu não estou ouvindo. Obrigada. Engraçado, parece para mim como se tivesse 51 participantes e na lista só aparece 45. É porque são os apresentadores, para você sim, foi, soma. Ah, tá. Não conseguimos contato com o Renato, vamos seguir um pouquinho, ver se ele consegue, a gente dá a palavra para ele daqui a pouco. Então, vamos lá. Então, é isso, né, gente? Ele mostra aí que a corrupção, ela é algo que não está, vamos dizer assim, centralizado no único lugar. Ela pode estar e está em todos os lugares, em todas as esferas, no mundo inteiro. Tanto é que a política de enfrentamento à corrupção não é uma política exclusiva do nosso país, é uma política mundial. Então, e esse vídeo, ele é bem claro, meu objetivo é bem rápido, né, e ele fala muita coisa. Então, que bom que vocês gostaram. E, bom, é isso, vamos seguir. Bom, agora a gente vai começar a falar aqui no módulo 2 sobre o juízo de admissibilidade, né, e as espécies de procedimentos de responsabilização. Então, é a segunda parte, né, do curso, que é mais introdutória, mas que ela dá base para a gente seguir aí com o par, é amanhã, tá? Espero conseguir fechar essa parte aqui com vocês. Então, vamos lá. O que que é, gente, então, o que que é juízo de admissibilidade, né? Antigamente, quando eu entrei na CGU, lá nos idos de 2005, ninguém falava em juízo de admissibilidade. A gente não ouvia falar disso, a CGU não falava disso, e, pelo menos, dentro da CGU, a gente não ouvia dizer nada sobre esse aspecto. Por quê? Porque, na época, não havia essa preocupação com os juízo de admissibilidade. Se instaurava processos, até porque a gente não era organizado enquanto sistema, se instaurava um processo a partir de notícias que saíam na mídia, a partir de uma folha de papel que alguém escrevia algo sobre alguém, aquilo ali virava um PAD contra aquele servidor, né? Claro que a gente está falando de PAD, eu estou falando de 2005, nem existia ainda da Lei nº 12.846, faltava muito tempo ainda para ela vir a ser publicada, mas, independentemente disso, não se falava em juízo de admissibilidade. E aí, em determinado momento, a CGU começou a perceber que boa parte dos processos que eram instaurados por aí, e não havia esse exame, esse cuidado inicial de análise, de instrução prévia dos processos. Isso violava, de certa forma, o que a Constituição estabelecia em relação à própria dignidade daquela pessoa, em ter ali o seu nome colocado dentro de um processo disciplinar, a sua vida profissional ali questionada, por denúncias, por notícias vazias, tá? Então, com isso, se começou a discutir dentro da CGU, e eu estava lá, nesse, né? Tive a felicidade de estar lá, nesse momento, esse processo, né? Esse procedimento da gente, primeiramente, a gente ter minimamente uma certeza, mínimos elementos, né? Para que a gente pudesse avançar com uma investigação contra alguém, seja ela pessoa física, seja ela pessoa jurídica. E aí surgiu, então, o juízo ou o exame de admissibilidade. Aqui na agência, a gente chama de exame de admissibilidade, mas é a mesma coisa, tá? Então, o que é o juízo? E ele, finalmente, né? Depois de muitos anos, foi normatizado com esse nome, o Instituto foi criado, foi normatizado, e está lá hoje, dentro da Instrução Normativa nº 13, artigo 7 e 8º, e dentro dos artigos, 16, parágrafo 1º, tá? Ficou 11 ali, mas é 1º, parágrafo 1º, inciso 3º, e 37 da Portaria Normativa nº 27 da CGU. E o que é esse juízo? É o exame inicial. Então, eu recebo uma informação, qualquer informação, de qualquer fonte, direta, por mídia, por e-mail, por Fala BR, por processo no SEI, seja por onde for, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exame inicial dessas informações, para analisar a presença do quê, gente? De dois elementos principais, autoria e materialidade, aptos à instauração, seja de um processo investigativo, seja de um processo punitivo. E aqui a gente está falando de pessoa jurídica, então o meu foco será pessoa jurídica, mas o juízo de admissibilidade também vale para servidores, tá? Para processos disciplinares contra instaurados eventualmente em desfavor de servidores públicos, tá bom? Então, assim, o que é autoria? Então, eu vou buscar autoria e materialidade. Se eu não tenho autoria, mas aquele fato que me foi noticiado em tese é irregular, porque viola uma norma legal ou regulamentar, eu até tenho materialidade, mas eu não tenho autoria ainda. O que eu vou fazer? Eu preciso identificar quem é a pessoa, quem é a empresa, quem é o servidor que está envolvido com aquela prática. E para isso, normalmente, o que a gente faz? A gente instaura processos investigativos, porque eu não sei quem é ainda. Eu preciso investigar mais para eventualmente identificar quem são os potenciais responsáveis pela prática daquele ato inícito. E aí, sim, depois que eu identificar, eventualmente instaurar um processo punitivo, um processo contraditório e eventualmente punir aquela pessoa física ou aquela pessoa jurídica pela prática ilícita, tá? Se eu não tenho materialidade, por exemplo, chega uma denúncia aqui dizendo que determinada pessoa, determinada empresa, praticou um determinado ato que aquela pessoa, que aquele denunciante entende ser ilícito. E aí, eu vou verificar na norma, por exemplo, aqui interna da agência, uma resolução da diretoria, por exemplo, colegiada, e eu verifico que aquela atuação daquela empresa é regular, porque a norma prevê aquela atuação. Não há irregularidade, porque a norma me diz que é possível. Então, não há o quê? Materialidade. Se não há materialidade, eu não posso abrir sequer um processo o quê, gente? Investigativo, porque eu vou investigar o quê? Que fato ilícito que eu vou investigar se ele não existe? Se o fato praticado pela empresa for um fato regular, previsto em norma, certo? Então, o que a gente faz? Nesse juízo, eu avalio a presença da materialidade ou não e a presença da autoria ou não. Se eu tiver materialidade e não tiver autoria, eu instalo o processo investigativo prévio para identificar a autoria. Se eu não tiver materialidade, obviamente, não terei a autoria, né? E nesse sentido, eu vou fazer o quê? Propor o arquivamento do assunto, porque não há irregularidade praticada por ninguém. Então, essa é a ideia desse exame inicial, é instruir o processo de modo que eu possa ter uma mínima certeza de que algo irregular de fato aconteceu e quem praticou, tá? Então, dentro da materialidade, quando eu falo de materialidade, eu tenho que ter, obviamente, informações suficientes e provas ou indícios ou evidências, pelo menos, de que aquela empresa ela praticou determinado ato ilícito. E aí, como é que eu busco isso? Pedindo informações. A corrigidoria, por exemplo, a gente não tem informação sobre tudo. Então, chega uma denúncia aqui relacionada a um caso que aconteceu, sei lá, no Rio Grande do Sul, o processo foi conduzido pela unidade da Anvisa no Rio Grande do Sul. a corrigidoria não está acompanhando esse processo. A corrigidoria não acompanha os processos de todas as áreas da Anvisa, acompanha os seus processos aqui internos. Chega a denúncia, o que eu preciso fazer? Eu preciso instruir o meu processo com informações. Eu busco informação junto à área lá no Sul para saber, de fato, o que aconteceu, para eu, de fato, verificar se há materialidade ou não, porque pode não haver materialidade. Então, é nesse juízo, por isso que a corrigidoria, às vezes, pede informações para as unidades da agência para exatamente analisar a materialidade das informações que não chegam aqui, das denúncias e representações que não chegam aqui. Então, a materialidade é instruir o processo com isso, com a presença ou não de informações e provas ou evidências em relação àquele caso que não chega. É realizar diligências, como eu estou dizendo para vocês. Diligências no sentido, quais são essas diligências? Solistar informações para que a gente tenha a mínima certeza e uma causa justa para abrir qualquer tipo de processo, seja ele investigativo, seja ele punitivo. Esse juízo, ele gera o quê? Um documento. Eu vou fazer uma análise técnica sobre aquela denúncia, sobre aquela representação, a partir dessa instrução processual que eu faço, com a documentação que eu consigo colher, que é possível colher também, claro, porque às vezes eu vou precisar ouvir pessoas e eu não vou conseguir colher isso dentro do juízo de admissibilidade, em regra. Então, o que eu faço? Eu faço essa análise e vou apontar ali o que eu vou fazer dali para frente. O que a corrigidoria vai fazer dali para frente com as informações que ela já tem? Então, quem é que faz isso hoje? É a corrigidoria. Então, a gente faz, aqui, eu aprovo a nossa assessoria que faz o juízo de admissibilidade, porque a informação chega, vai para a assessoria de juízo, ela faz o juízo, volta para o corrigidor, o corrigidor aprova ou não aquele juízo. Se não aprovar, devolve até aprovar, né? E se aprovar, vai aprovar e a gente vai ver quais são os resultados desse juízo daqui a pouco. Então, com algumas possibilidades, né? Então, essa análise técnica vai gerar, tem uma conclusão, né? E a partir daquela conclusão, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Então, o juízo, gente, ele é uma análise profunda, não é uma análise superficial, ele não se pretende, no juízo, fazer uma análise superficial, não é papel da corrigidoria fazer uma análise superficial e não é objetivo do juízo fazer uma análise superficial. Ela é profunda, ela é detalhada e muitas vezes demora um pouquinho exatamente por conta disso. por quê? Porque eu quero evitar instaurar processos investigativos, processos punitivos contra alguém, pessoa física, pessoa jurídica, quando eu não tenho elemento para fazer isso, né? Quando eu não tenho materialidade para poder fazer isso, quando eu não tenho uma autoria ainda e aí já abre um processo punitivo. Eu puni quem? Eu não sei nem quem foi que praticou o ato. Está perdendo tempo, e aí eu coloquei alguns exemplos aqui, o fato ou o autor não se submete ao par. Por exemplo, chega para a gente aqui às vezes denúncias contra estagiários. Estagiários terceirizados não respondem a processo disciplinar. Empresas, por exemplo, chega uma denúncia aqui contra uma empresa que não tem absolutamente nenhuma relação com a Anvisa. Cabe à corrigidoria da Anvisa investigar aquela empresa? Não. Cabe a quem? Talvez a um outro órgão público e aí a corrigidoria vai lá e encaminha para o órgão competente. Então, no juiz eu vou avaliar isso. É competência nossa? Essa empresa realmente tem algum contrato? Fez alguma coisa contra a administração da Anvisa? Sim. Não. Se não fez, não podemos fazer nada. A gente encaminha para o órgão competente para fazer. algum outro fato que eu possa esclarecer ali de forma rápida, liminarmente esclarecido, porque ele não é lesivo, como eu comentei isso com vocês. Então, alguém denunciou que a empresa praticou um ato lesivo, fraudou uma licitação. Aí você vai ver lá o documento é verdadeiro, o documento não é fraudulento, como tinha sido noticiado na denúncia. Então, não há fraude, não há irregularidade, não há processo de responsabilização. Isso tudo a gente define no juízo. O que tem que ter o juízo? Quando a gente vai fazer um juízo, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar, portanto, a presença de indícios de materialidade, dizer lá que há indícios e por quê, descrever qual foi o ato lesivo que potencialmente aquela empresa praticou com base no artigo 5º da lei 12.84.6, que a gente vai ver mais para frente, ou seja, a lei estabelece o que é ilícito e o que não é. Então, se eu recebo uma notícia aqui, eu vou ter que bater essa notícia com o que está escrito na lei para eu saber se de fato há uma irregularidade ou não. Que é o que a gente fala de enquadramento preliminar. Por que é preliminar? Porque ainda estou em uma análise inicial, ainda passível de apuração de investigação submetida a contraditória e ampla defesa mais para frente. Por isso que a gente sempre fala que enquadramento ainda é preliminar. eu não posso julgar agora. Não tem elementos suficientes para fazer isso. O que mais? Indicar eventuais provas que já existam. Que provas são essas normalmente? Documentais. Então, eu tenho lá um documento que se já testou, por exemplo, que foi apresentado pela empresa e aquele documento é falso. Então, o documento falso é a prova da falsidade. É a prova da tentativa de fraude ou da fraude em si, tá? O que mais? Autoria. Por que eu falo em indícios? Porque eu ainda não tenho certeza. Preciso passar por um processo de investigação contraditória ainda para dizer. Então, sempre nessas fases a gente sempre fala que é potencial, é indício, é preliminar, é tudo prévio aqui. O que é o indício de auditoria? O que eu tenho que apontar no meu juízo? O que identifica, gente, uma pessoa física? O nome dela, não é isso? E o CPF? No caso do servidor, a matrícula. O que identifica uma pessoa jurídica? O nome dela e o CNPJ. Arine, mas por que você está falando isso? Porque muitas vezes a gente apura grupos econômicos. Então, você chega a uma notícia de que, por exemplo, a Odebrecht. Todo mundo conhece o caso aqui da Odebrecht da Operação Lava Jato. Falando, nenhuma novidade aqui para ninguém. A Odebrecht, quando você fala em Odebrecht, a Odebrecht não é uma empresa. A Odebrecht são milhares, era, agora mudou, mas na época eram milhares de empresas espalhadas pelo mundo todo. Então, muitas vezes eu estava lá na CG e o pessoal chegava e o pessoal chegava, chefe, olha só, a gente vai estar no processo contra a Odebrecht. Aí colocava lá na nota técnica do juízo deles, olha, instaurar processos contra o Odebrecht. Tá, mas qual Odebrecht? Eu perguntava para ele. Aí eles ficavam, como assim, qual Odebrecht? Eu falei, eu quero saber qual delas, porque eu tenho Odebrecht, tinha, né? Odebrecht Oil, Odebrecht Gás, Odebrecht, a construtora, Odebrecht, enfim, dentre outros. Então, eu precisava, eu preciso apontar quem, de quem é aquela potencial responsabilidade. É sempre assim. Assim como é no PAD, né? Então, sempre nove CNPJ. Se eu não tiver, eu vou ter que identificar, porque senão o juiz está incompleto. O que mais? Especificação de cada fato. Então, se ela cometeu mais de um fato tido como lesivo lá pelo artigo 15 da lei, 204.6, eu vou ter que apontar o fato e descrever as provas em relação a cada fato. Aqui, muitos que estão aqui trabalham, fazem processo de investigação aqui na Corregedoria da Unviso, né? Então, tenho certeza que vocês já pegaram algum juízo que está lá assim, fato 1, fato 2, fato 3. Não é isso? Então, para cada fato daquele, a gente tem a descrição, a gente tem as evidências, a gente tem eventuais provas e assim por diante, né? O que mais? O nível de complexidade. Muitas vezes, a gente fica claro no juízo o nível de complexidade do caso. Por que a gente, às vezes, precisa definir isso? Porque, às vezes, a situação é tão complexa que eu vou ter que propor medidas ao final do meu juízo, por exemplo, de instauração de mais de um processo para poder dar conta de tantas informações, de tantos fatos, tá? Às vezes, acontece. O que mais? E quem é que vai apurar o caso? Quem é que vai apurar? É a Corregedoria da Anvisa? Ela tem competência? É a CGU? No nosso caso aqui de Anvisa, já para um pouquinho, tem alguém com a mão levantada, só um minuto. Aqui na Anvisa, eu tenho duas possibilidades, né? Então, quem não é da Anvisa, me perdoe, mas isso vale para o órgão de vocês também. Então, assim, a Corregedoria da Anvisa instaura processos administrativos de responsabilização? Sim. É a unidade competente para instaurar? Sim. É a unidade competente para ajudar? Sim. Por delegação do presidente, mas é. Tá, mas e se chegar uma notícia aqui na Anvisa de que uma empresa brasileira está praticando o ato de suborno transnacional contra a Anvisa? Faz como? É a Corregedoria da Anvisa que vai apurar isso? Não. Não é a Corregedoria da Anvisa. Né? É que a Corregedoria, o que a Anvisa vai ter que fazer? Caminhar uma informação lá para a CGU, para a CGU como autoridade competente apurar aquele caso. Então, isso no juiz eu vou dizer, olha, essa competência não é minha, essa competência é da CGU, encaminhe-se para a CGU. No nosso caso aqui de suborno, eu comentei no início da aula, a gente tem uma portaria aqui interna, inclusive, eu tive aqui na época, eu estava na Corregedoria, lá na CGU na época, porque essa portaria foi assinada aqui com o presidente da Anvisa na época, de suborno transnacional, de cooperação entre a Anvisa e a CGU no sentido do fluxo de informações em relação à questão de suborno transnacional, é a portaria conjunta número 2 de 2018, está inclusive lá na nossa página da agência na internet essa portaria. Então, a gente precisa definir no juiz se a competência é nossa ou se não é. se a informação chega e a empresa, como eu disse agora há pouco, o ato foi praticado contra, sei lá, o Ministério da Fazenda, por exemplo, a empresa, e aí chega para cá ou para o Ministério da Saúde, ou contra o Ministério da Saúde, que é mais próximo, né, e chega aqui para a Anvisa, o que eu vou fazer como Corregedoria, né, se chegar para a Corregedoria? Eu vou encaminhar lá para a Corregedoria do Ministério da Saúde, porque é ela que tem que apurar, porque a empresa se relaciona com o Ministério da Saúde, não tem relacionamento com a Anvisa, certo? Então, isso tudo a gente define no juízo. O que mais? Se há investimento, desculpa, que alguém levantou a mão, antes que eu continue, quem levantou a mão? Temos sim, a Lara. Lara? Isso, Lara Tenobi. Diga, Lara. Oi, eu de novo, atrapalhando. Eu fiquei com duas dúvidas. A primeira, assim, se no juízo de admissibilidade a gente constatar que aquele fato, vamos dizer que aquele crime, né, entre aspas, foi cometido pela filial da empresa, quem responderia assim, o processo seria aberto? É levantar contra a filial? A ação CNPJ da matriz ou da filial? Da filial. Da filial. E a outra coisa é o seguinte, vamos supor que a gente receba uma denúncia, só que essa denúncia, ela envolve, vamos supor, um fato que envolva a... Cortou você. a gente recebeu uma denúncia aqui. Se puder aumentar. Só um minutinho. Alô, está me ouvindo? Estou ouvindo, está um pouquinho baixo, mas eu estou ouvindo baixo. Deixa eu... Melhorou? Melhorou, melhorou. Pronto. Vamos supor que a gente receba uma denúncia como aconteceu há pouco tempo comigo. Eu estou trabalhando atualmente na GQRI, e a gente recebeu uma denúncia vinda do Ibama e envolvia... Essa denúncia era sobre uma empresa que ela tinha autorização também de funcionamento da Anvisa. A gente foi notificado pelo Ibama a se pronunciar a respeito daquela denúncia. Quando uma denúncia se envolve em vários órgãos, cada órgão abre o seu processo de apuração ou abre-se um processo único e é feita uma avaliação por parte de cada órgão devido. Então, não sei se eu expliquei bem a pergunta. Entendi. Bom, primeira coisa em relação a essa situação é avaliar se há responsabilidade da lei 2846. O primeiro ponto é avaliar se a competência para analisar essa denúncia que chega é da unidade técnica da Anvisa ou é da corrigidoria. Então, por exemplo, se for uma denúncia relacionada aos atos praticados contra a lei 2846, fraude, se tiver fraude envolvida é da corrigidoria. Se não tiver fraude envolvida, mas tiver irregularidades específicas da área, aí vai ser a própria área. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte, por essa portaria normativa da CGU, inclusive na época que eu estava lá na CGU tratando disso, o que acontece? A gente tinha algumas empresas que elas eram denunciadas, elas atuavam em vários órgãos da administração pública, uma empresa só atuava em vários órgãos da administração pública e era denunciada em cada um desses órgãos por fatos semelhantes. Então, por exemplo, fraudou a licitação no órgão X, fraudou o contrato no órgão Y, fraudou outra licitação no órgão Z e assim por diante. E cada órgão na época instaurava os seus próprios processos chegavam a conclusões em relação àquela mesma empresa. Conclusões, muitas vezes, o quê? Divergentes e desproporcionais quando se olhava o todo. Cada um tinha a sua na sua visão ali. O que a CGU fez? Olha, quando envolver fatos, quando uma empresa praticar atos semelhantes em órgãos diferentes, a competência é de quem? Da CGU. A CGU avoca essa competência para poder fazer isso. Mas, para a CGU fazer isso, ela tem que ser cientificada dessa situação. Então, agora, há impedimento para a competência em tese da CGU. Mas, suponhamos que o órgão não saiba, você não sabe, a Unvisa não sabe que tem lá um processo no imbano, mas tem lá contra a mesma empresa. A Unvisa vai, faz o quê? Abre o seu processo aqui e chega à sua conclusão aqui. Não há nenhum lugar escrito que tem algum problema nesse procedimento. Não, a Unvisa é competente para curar também. Cabe à empresa questionar isso. Aí, o ônus volta para pessoa jurídica. Entendeu? Mas, em tese, há sim previsão normativa, a portaria 27, de competência da CGU para curar esses casos que são comuns a vários órgãos. Certo? Bom, o que mais? Então, voltando aqui, o que mais que a gente trabalha no juiz de admissibilidade? A gente trabalha a existência de outras investigações, né, sobre o mesmo fato e outras esferas, ou na mesma esfera administrativa, e aí, pegando esse gancho da Lara, dessa pergunta dela, a CGU pode trazer para si a competência para curar a responsabilidade de uma mesma empresa que atua em vários órgãos de administração com práticas ilícitas semelhantes. O que mais? A gente avalia se há algum potencial prejuízo ao erário ali, se a gente não conseguir identificar, claro que a gente não vai colocar naquele momento, mas eventualmente a gente consegue identificar essa presença desse prejuízo. E aí, vem aqui a questão importante, a questão de prescrição, a gente vai analisar a prescrição também, se ainda é possível apurar, porque a gente tem um prazo para fazer isso, a administração tem um prazo, se passar do prazo prescreve, prescreveu, eu não tenho mais como apurar. Então, também a gente faz essa análise nos vídeos de admissibilidade. E aí, finalmente, o tipo de procedimento que eu vou instaurar ou se eu vou arquivar o caso. Então, no juiz eu vou identificar, eu não tenho autoria, eu vou instaurar procedimentos investigativos. Investigação preliminar sumária, a IPS, ou a investigação preliminar, a IP. se eu já tiver autoria e materialidade elementos suficientes para estartar um processo punitivo, acusatório, contraditório, eu vou fazer também. Eu vou propor lá no juízo, já a instauração direta de um parco que eu já tenho o meu juízo e o meu processo muito bem instruído com evidências e provas que garantem a instauração desse parco. se eu não tiver materialidade, eu vou arquivar o assunto. Mais do que isso, eu posso também, dentro dessa análise toda que eu faço de juízo, que vocês viram que é bem profunda e bem detalhada, se eu identificar alguma questão gerencial ali envolvida no meio que eu posso sugerir alguma recomendação, alguma medida, alguma correção ali para que a administração avalie, a gente pode fazer também sede de juízo e a gente faz alguns encaminhamentos, recomenda a adoção de algumas providências, a gente pode também sugerir instauração de processos disciplinares em face de servidores que no juízo a gente descobriu que atuou em conjunto com aquelas empresas, então o juízo, no juízo eu tenho aí amplas possibilidades de conclusão, vamos dizer assim, e é isso, então o juízo ele vai envolver todas essas informações, certo? E qual a importância dele? Além daquilo que a gente já vem dizendo, de não instaurar processos contra pessoas que são inocentes ou sem as evidências que a gente precisa minimamente ter para poder fazer isso. Eu reduzo o custo, eu reduzo o tempo, por que eu reduzo o custo? Porque eu não vou ter que deslocar uma comissão de dois, três servidores estáveis que ganham em torno de 15 a 20 mil reais por mês para poder ficar fazendo processos que não vão dar em nada. Eu reduzo o tempo, eu evito a exposição da corrigedoria, da autoridade, das autoridades máximas aí, dos órgãos, entidades, né, desgastes com as empresas que estão sendo investigadas. investigadas. E evito também o que? Abusos de autoridade. O que significa dizer, eu evito a utilização do processo funcionador, do PAD, do PAR, para perseguir pessoas, sejam elas físicas, sejam elas jurídicas, especialmente depois da nossa lei de abuso de autoridade. O abuso de autoridade, antigamente, ele era uma infração administrativa. com a nova lei, ele se transforma em um crime. Então, o que diz lá o artigo 27? Requisitar instauração ou instaurar um processo investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém sem o indício da prática do crime de um ilícito funcional, no caso do servidor, ou de infração administrativa praticada por uma empresa, por exemplo. é crime. E, obviamente, a lei excepciona a possibilidade da investigação prévia. Então, eu posso instaurar, claro, uma investigação preliminar sumária, uma investigação preliminar para investigar o que a administração tem, lembrando do princípio do poder dever de apurar. Ela tem o dever e o poder de apurar, mas ela não pode utilizar isso para perseguir ninguém. Ela investiga primeiro, ela colhe os elementos primeiro, ela tem certeza mínima primeiro, ela tem verossimilhança primeiro a partir dos dados que ela levanta, e aí depois sim, se presentes os indícios necessários de autoria, de materialidade suficientes para tanto, aí sim, a administração instala um processo punitivo. nesse processo ela não estará abusando da sua autoridade, mas se ela faz o contrário, se ela não tem esse cuidado, né, mete os pés pelas mãos, eu vou dizer assim, aí sim, ela pode estar cometendo um crime, um abuso de autoridade, e aí a coisa fica mais séria, tá? Então, por isso que a gente tem todo esse cuidado com o juiz de admissibilidade, e a gente precisa ter cuidado com esse juiz de admissibilidade. Tá? E, eventualmente, né, por fim, a gente consegue, a gente acaba identificando outros problemas, outras situações irregulares, quando a gente se aprofunda em alguma análise, é possível acontecer também. E aí, se a gente identifica, aí a gente adota as medidas também que forem necessárias, seja de investigação, de aprofundamento, seja de processo de responsabilização. Certo? Bom, e aí, Aline, quais são, então, os resultados desse juízo? Tá aqui pra vocês o resumo do que pode acontecer de proposta desse juízo como resultado desse juízo de admissibilidade que é feito aqui pela assessoria da Corregedoria da Anvisa e é feito aí em todas as Corregedorias do Poder Executivo Federal. O arquivamento, porque não há materialidade, não há infração. A infração é inexistente. é lá a previsão no artigo 7, inciso 1, da Iene e no 371 da Portaria Normativa 27. O que mais? Eu posso arquivar o assunto, mas fazer algumas recomendações de ordem gerencial, aprimorar a gestão, a integridade do órgão, melhorar a capacitação dos servidores, alterar algum processo de trabalho, algum normativo específico que está ali prejudicando, talvez, aquele assunto que eu estou trabalhando. Eu posso representar para outros órgãos contra irregularidades que não são da competência da Corregedoria da Anvisa, mas que poderão ser de competência de outros órgãos, pode ser no âmbito fiscal, no âmbito administrativo também, de um modo geral, o próprio par ou servidores de outros órgãos também que têm alguma responsabilidade. Então, a gente faz esses encaminhamentos. Arquiva aqui e faz o encaminhamento necessário. O que mais? E, por fim, eu arquivo ou eu proponho a instauração de procedimentos correcionais. Essas são as únicas duas hipóteses de resultado do juiz de agressibilidade. Quais são esses procedimentos correcionais que eu posso instaurar? Eu posso propor alguns tipos aqui e aí, lembrando que o foco é pessoa jurídica. Eu posso instaurar as investigações preliminares sumárias, são investigações, a gente vai falar delas daqui a pouco, que não são punitivas, que são meramente investigativas, que não tem acusação contra nenhuma empresa. Ela também é utilizada para investigar situações envolvendo atuação de agentes públicos, de servidores públicos, então ela é um pouco mais ampla, então não só para a empresa, mas também para a pessoa física. O que mais que a gente tem? A gente tem investigação preliminar, ela é muito parecida com a investigação preliminar sumária, mas essa investigação preliminar é própria das pessoas jurídicas, é estabelecida pelo decreto das pessoas jurídicas, que é o decreto 11.129, e ela tem ali um regulamento, tem um rito bem específico, diferente da investigação preliminar sumária, então cuidado com isso aqui. E o PAR, o que é o nosso processo de responsabilização de pessoas jurídicas, de agentes privados, que é um processo punitivo, contraditório, ele faz ali parceria com o PAD. E eu posso também propor em sede de juiz a instauração de processos disciplinares contra agentes públicos, contra servidores públicos. O PAD, a sindicância punitiva, a própria IPS, que vai abranger servidor e empresa, e a sindicância patrimonial, a sindicância investigativa, que são outras modalidades de processos correcionais mais voltados para a apuração de responsabilidade de servidores. Mas, de qualquer forma, eu posso propor isso no juízo se houver elementos suficientes para isso. Mas eu foquei aqui no que é mais relacionado com a atuação das empresas. Mas é isso. Então, lembrando, resultados do juiz, arquivamento ou instauração de procedimentos correcionais de ordem investigativa ou de ordem punitiva. Então, está aqui a classificação para vocês. Então, eu tenho os processos, os procedimentos correcionais, eles se classificam em investigativos e punitivos. qual é a diferença? Essa aqui é a diferença que, olha, muito, muitos órgãos ainda confundem isso aí. Processos investigativos são processos que não há contraditório e ampla defesa. Por que que não há? Porque eu não tenho a quem acusar e a quem se defender. Eu ainda não defini a autoria, eu não tenho ainda, eu não sei ainda, posso até ter alguém ali que eu vislumbro, que participou daquele fato, mas eu ainda não tenho ainda nenhuma evidência forte ou prova de que, de fato, aquela pessoa jurídica ele participou daquele fato. Então, eu abro um processo investigativo que não é acusatório, que não é punitivo, né? Que é meramente para eu poder me aprofundar naquele caso. É por isso que a gente chama que eles são inquisitoriais, tá? O que mais? Não tem acusado, como eu falei, não posso aplicar sanção e qual que é o resultado possível de um procedimento desse que é investigativo. Dois, ou arquivamento, porque não tem materialidade, não tem autor, portanto, não vai ter autor, ou a instauração de processos punitivos. Eu tenho materialidade, defini o autor dentro dessa investigação, então agora sim eu vou poder apontar para alguém. Aí eu vou instaurar o punitivo e garantir para o punitivo lá, o contraditório e ampla defesa. É por isso que a gente fala que os punitivos são contraditórios, né? Até mudou o nome agora, a sindicância, por exemplo, que era punitiva, agora a gente chama de contraditória, né? Ou acusatória. Mesma coisa aqui, o par é um processo punitivo já, mas a IPS e a IP são processos do quê? Investigativos. E o par, no caso, eu tenho que observar contraditório, eu tenho que observar todos aqueles princípios constitucionais que a gente falou lá na frente em relação aos acusados, porque aqui eu já tenho empresa acusada, então eu tenho que garantir que a empresa saiba do que ela está sendo acusada, portanto, transparência, né? Portanto, acesso à informação completa e correta, né? Para que ela possa se defender amplamente, tá? E contraditar aquilo que ela quiser. E, obviamente, se ele é um processo contraditório, se ele é um processo punitivo, eu vou poder aplicar sanção para aquela empresa. Então, por isso que eu preciso passar por um contraditório em plana de defesa, porque lá na frente ela vai ser punida, então ela precisa se defender, precisa garantir a defesa dela. Então, essa é a diferença do processo investigativo para o processo punitivo ou contraditório. Muita gente confunde, tem gente que notifica pessoas em processo investigativo. Já vi comissões notificando pessoas jurídicas ou físicas como investigados, como acusados em processo investigativo. Processo investigativo não tem o acusado. Eu vou notificar para ouvir a pessoa como na condição de declarante, na condição de testemunha, de informante, seja lá em que condição, mas não como acusado. Então, tem que ter esse cuidado aí. Tudo bem? Está aqui, gente? Aqui é um resuminho dos principais e aí só para dar uma notícia para vocês da diferença entre eles. então, a gente tem investigação preliminar sumária que está estabelecida lá na Cortaria Normativa 27 da CGU de 2022. Ela surgiu depois da lei de abuso de autoridade, exatamente porque a lei de abuso, vocês viram lá, ela fala da possibilidade da investigação preliminar sumária, então, ela surge com esse viés aqui. nessa época, claro que a gente já tinha um instituto de investigação preliminar no decreto lá atrás que criou o sistema de correção, mas isso aí é um outro tipo, é um outro procedimento, não é do que a gente está falando, então, a IPS, ela surge basicamente para atender o discurso na lei de abuso, tá? E aí é um processo, como eu disse, inquisitorial em que eu vou coletar elementos para verificar o cabimento ou não da instauração de processos correcionais, valendo para servidores e valendo para empresas. como é que eu instauro essa investigação? Por um despacho e é sigiloso, eu não publico nem no boletim nem no diário oficial. Tem um prazo aí de 180 dias para correr podendo ser prorrogado, tá? Investigação preliminar, uma outra modalidade de procedimento prevista no decreto e regulamenta a lei anticorrupção e também nessa portaria normativa da CGU. é também investigativo, também é inquisitorial, é utilizado para investigar a irregularidade praticada tão somente por pessoas jurídicas. É publicado, é instaurado por meio de portaria e essa portaria deve ser publicada no Diário Oficial da União, de acordo com o decreto, tá? Então, tem algumas diferenças aí para IPS. Então, ela não é um processo, então, você tem ali a publicização, né, da instauração da IP, tá? E o prazo dela também está, salvo engano, também, está em 180 dias, tá? O PAR já é um processo punitivo, como eu disse, destinado aqui a apurar a responsabilidade administrativa, lembrando que aqui ele só apura, o PAR é só a responsabilidade administrativa. a responsabilidade civil, que eu falei lá atrás, ela é apurada no âmbito do Poder Judiciário, tá? Então, a gente aqui administrativamente não apura a responsabilidade civil de empresas. Então, apura a responsabilidade administrativa pelos atos praticados ali contra a lei 12.846, tá? A previsão está lá no artigo 5º, depois amanhã a gente vai falar amanhã ou depois a gente vai falar sobre esse artigo, certo? Então, esses são os procedimentos principais aí que envolvem as pessoas jurídicas. Bom, agora, a gente precisa ter, queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar aqui agora, porque isso aqui pode confundir. Vejam só. Antes da lei 12.846, a gente já tinha lá a lei 8666, que trabalha desde 93, que trata, e até hoje trata, Está em vigor ainda, ela trata da responsabilidade administrativa de pessoas jurídicas por fraude, e aí eu vou só focar na fraude, tá? Depois eu explico o réplico. Por fraude praticadas nos processos licitatórios e durante a execução dos contratos, certo? Então, eu já tinha essa lei lá que previa a responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas. dentro da 8666, não havia um procedimento, um rito procedimental para se apurar essa responsabilidade. Ela é feita dentro de um processo administrativo e que se garantia ali para a empresa contraditória pela defesa. quem tocava esses processos? O próprio setor de licitações e contratos das unidades e tal, tocava os processos que se referiam tanto à fraude quanto à inexecução contratual. Essa era a regra. Passou-se o tempo, veio a lei 12.846. Aí, o que a lei 12.846 fala? Olha, a fraude praticada no âmbito de uma licitação e do contrato ou no âmbito da licitação e do contrato é um ato lesivo, é um ato de corrupção e é um ato lesivo nos termos da lei 12.846. E o rito que você vai adotar de administração é o par, o rito do par do processo administrativo de responsabilização que eu leio lá, que eu leio onde corrupção estabeleço. E aí, como é que fica? Eu tinha a lei 12.846, eu tinha processos baseados na lei 866 e processos baseados depois da lei 12.846 tratando de fraude à licitação. E aí, como é que faz? Vou apurar e como eu disse a 866 não tinha um rito. Então, os processos estavam andando ali com base do rito bem simples. Só chamava a empresa para se defender e pronto, já decidi ali. Agora não, agora eu tenho um rito específico super formal, super não, mas formal, vou dizer que é super, mas ele é bem, ele é formal, formalista ali, bem, eu tenho que observar fase por fase. O que eu faço agora? Administração. bom, a lei achou uma solução. O decreto, no caso, achou uma solução, decreto regulamentador lá em 2015, e aí agora o 11.129 de 2022. Qual é? Apuração conjunta. se um fato, se um fato, gente, é uma fraude, se a empresa praticou uma fraude contra uma licitação, eu tenho previsão de responsabilidade dela na 866, eu tenho previsão de responsabilidade, 866, leia-se agora também, né, 14.133, e tenho responsabilidade dela na 12.846, como a gente vai ver amanhã, ou na sexta. E aí, como é que faz? Eu abro um par e abro um processo administrativo, quem abre o processo administrativo, quem abre o par, como é que fica? Se é fraude a licitação encontrada, a competência é da corregidoria do órgão, ou da autoridade máxima lá do órgão, né, se não tivesse sido delegada competente. Bom, tudo bem, o que essa autoridade vai fazer? Ela vai abrir um par, e aí eu vou abrir o par, vou seguir o rito da 12.846, tá? Sigo o rito da 12.846, lá no final, eu aplico as sanções. Quais sanções? De ambas as leis. Eu vou sugerir a aplicação de declaração de lidoneidade, que está prevista na 8666, 14.133, e não está na 12.846, e vou propor a aplicação de multa e outras sanções previstas na 12.846 no meu relatório final. E a empresa vai ser punida em razão de um mesmo fato, que foi a fraude da licitação, em que duas leis diferentes a responsabilizam, e estabelecem sanções diferentes. Deu para entender, gente? Aqui é meio, aqui é meio confuso, mas é assim que funciona. E aí, lembrando, por fatos que acontecem, obviamente, depois da 12.846. Se o fato aconteceu antes da 12.846, a fraude de licitação aconteceu antes da 12.846, foi apurado lá no âmbito do processo administrativo lá comum, tá? Certo? Ah, Lili, mas suponhamos que o fato aconteceu antes da 12.846, e só foi apurado depois da 12.846. O que vocês acham? O que que se entende hoje? Abre-se o par e vai aplicar as penalidades da lei anterior, porque eu não posso aplicar as penalidades da 12.846 por um fato que aconteceu antes dela, concorda? Então, eu sigo o rito do par, que é um rito mais garantista, etc., e aplico as penalidades lá da 8666. Certo, gente? Deu para entender? Dúvidas? É a hora. Então, vejam o que diz aqui na questão da apuração conjunta. As infrações à lei, antigamente, na redação anterior do decreto, aqui era 8666. Agora, o 11.129 já mudou a redação e já colocou 14.333. Mas como ambas estão em vigor ainda, né? O prorrogaram recentemente, então, vai para os dois. As infrações à lei de licitações e contratos que configurem simultaneamente infração à 12.846 serão apuradas e julgadas conjuntamente nos mesmos autos, no par, do par, aplicando-se o rito previsto na 12.846, que é o rito do par, o processo administrativo de responsabilização. Onde está isso, Aline? Artigo 19, parágrafo único do decreto. Por que se decidiu assim? Porque o rito do par, ele é mais benéfico para a empresa acusada. Tem mais fases de defesa, tem mais fases em que ela contradita o que está dentro do processo. Tá? Então, por isso que se entende dessa forma. Só que a competência para julgar o par pode ser diferente, concorda? A 14.133 diz lá que a competência para julgar processos dessa natureza é de secretário de Estado, de município, e a competência para julgar o par é quem? É da autoridade máxima do órgão com sua delegação para o corregidor. Quem é que julga? Ambas, dentro da sua competência. Tá? Então, vai julgar primeiro o ministro de Estado, se for ele, ou a autoridade, ou o presidente da autarquia, fundação, etc. E, na sequência, vai julgar lá o secretário, que é o de sempre maior hierarquia no caso do federal, o ministro de Estado tem precedência sobre o corregidor, sobre o presidente das autarquias e fundações, é o que diz lá o nosso decreto. Alguém levantou a mão aí, não sei quem, mas não consigo ver quem é. Nós temos duas inscrições, a Erika e o Renato. Vamos lá. Érika. Vou habilitar a Erika, por gentileza. Obrigada. Boa tarde, Aline. prazer estar na sua aula e reforçar os conhecimentos e obrigada pela oportunidade para a Nath. A minha dúvida é, existe vantagem em usar a IP considerando a desnecessidade de publicidade da IPS? Então, a IP, então, voltando lá para a questão da IP e da IPS. A IPS, ela é mais, vamos dizer assim, mais informal, né? E você tem uma abrangência maior, como eu disse. Então, vai depender muito do caso, assim. Se você não tem ali, se você não tem nenhum indício de que há servidor envolvido, etc., e você já consegue vislumbrar a participação daquela empresa, você abre a IP, né? Publica lá no diário, o prazo é o mesmo, 180 dias, e segue a investigação. Se você... E você já tem algum algum elemento ali de materialidade para dizer que em tese, né? Aquele fato é irregular. Agora, na IPS, normalmente, você não tem nem a materialidade ainda, né? E você... E há a possibilidade de envolver agentes públicos. Então, enfim, é um juízo que se faz casuístico mesmo, né? Porque ambas vão chegar ao mesmo resultado, afinal das contas, né? Que é a instalação ou não de procedimentos correcionais. Mas, a meu ver, aqui, pelo menos, na nossa experiência aqui, a gente faz assim, quando a vislumbre é participação, potencial participação do servidor, por exemplo, é fraude ou licitação. Pode ser que haja participação do servidor ali, até nem tem esse elemento, suponhamos, na minha denúncia, na minha representação ali. Mas, em tese, poderia haver, né? Um auxílio ali de um servidor. O que a gente faz? Eu vou abrir o IPS, então, porque aí eu vou checar se realmente eu posso, né? Ah, existe isso. E é sigiloso. Então, eu não estou dizendo para ninguém, né? Estou resguardando ali mais ainda aquela situação. Agora, não tem nada disso. É um, sei lá, uma situação muito específica ali da empresa, aquela que você vê, deslumbra que, em tese, não haveria a participação do servidor. Ela apresentou um documento falso para a administração, né? E a administração, normalmente, não tem condições de avaliar a veracidade de documento. Geralmente, os servidores não têm essa técnica, vamos dizer assim, né? Então, a gente já abre ali uma IP, se não tiver certeza, ou pelo menos está faltando algum elemento, a gente abre a IP e segue o processo, entendeu? Então, varia muito. Eu acho que ambos são importantes, entendeu? Obrigada, amiga. específico, é. Nada? Tem mais. Renato. Renato, pode habilitar seu áudio, por gentileza, e vídeo, caso queira. Ah, ok. Boa tarde a todos. Boa tarde. No caso, Aline, é um autodenominado ministro, né? Mas secretário de Estado, em condúdio com uma empresa que exerce uma influência sobre uma empresa que trabalha com a Anvisa, por exemplo, né? Que presta serviço para a Anvisa. No caso, ele estaria só abaixo do ministro da saúde, né? Então, aí, atrai direto para a CGU? Não, o secretário de Estado está envolvido com a empresa, e aí, essa empresa presta serviço para o ministério. Para a Anvisa, no caso. E ele exerce tráfico de influência, além de outros crimes. Não, a competência, a competência continua sendo do ministro, para instaurar, ou do corregedor que ele tiver, para quem ele tiver delegado, desculpa, da Anvisa, né? Você está falando de Anvisa, eu estou falando de ministro. Na verdade, ele, a competência dele, esse secretário de Estado, é estadual, secretário no âmbito estadual, que você está falando. Ou é secretário do ministério? Do ministro, é, exatamente. É porque ele se autodenominava secretário de Estado, entendeu? É, não posso falar mais, senão a gente fica a pessoa. Tá, então vamos lá. Não, só para entender onde você quer chegar, você. Então, vamos lá. A empresa praticou um ato contra a administração da Anvisa, certo? E quem auxiliou isso foi um servidor público vinculado ao Ministério da Saúde, certo? Bom, então aqui a gente tem duas possibilidades, duas questões envolvidas. O que vai gerar no meu juízo de admissibilidade? Eu vou abrir a Anvisa, presidente da Anvisa, no caso, o corredor da Anvisa por delegação do presidente, vai abrir um par contra a empresa, porque a relação contratual foi, ou a relação contratual não, não precisa ser contratual, a relação estabelecida foi entre a empresa e a Anvisa. Então, o órgão lesado é quem tem a competência originária para apurar. A CGU tem competência concorrente, a gente vai ver, mais para frente, mas o órgão lesado tem a competência originária. Então, a corredoria da Anvisa vai instaurar o par contra a empresa. E quem é que vai, em relação a esse secretário lá do Ministro da Saúde, o que vai acontecer? Ele vai, a corredoria da Anvisa vai representar contra esse secretário para o Ministério da Saúde apurar a responsabilidade daquele secretário. Não cabe, ou então, ela pode até, a corredoria da Anvisa pode até, por exemplo, um IPS, né? Estaurou o IPS, aí já avalia as duas questões. A responsabilidade da empresa em relação à Anvisa e a responsabilidade do secretário lá, do ministro, em tese. a gente não vai avaliar a responsabilidade dele, a gente vai investigar o fato. E nessa investigação, a gente identifica, por exemplo, que ele participou em tese, praticou um tráfico de influência ali, indevido. O que a gente faz? A gente sugere à comissão de investigação, pode sugerir o quê? O encaminhamento dessas informações, que foram objetos de investigação, para o Ministério da Saúde de avaliar se vai apurar a responsabilidade daquele secretário, daquele agente público ou não. E esquece. E aqui, segue o processo contra a empresa se ficar identificado ali dentro da IPS alguma materialidade ali mesmo, é forte, para que a gente possa conseguir, possa seguir, entendeu? Essa é uma última pergunta, obrigado. E assim, mesmo ele já tendo sido exonerado, porque no caso ele era do governo feijão. Sim, sim, mesmo sendo exonerado. A única que não responde a processo disciplinar é o ministro de Estado. Ministros de Estado não respondem a processo disciplinar. Qual que é o limite? O secretário executivo, o cargo de natureza especial do secretário executivo na condição de secretário executivo, sendo praticado o ato nessa condição. Claro, se ele praticou o ato na condição de ministro substituto, ele estava com o ministro, ele não responde. Mas por atos praticados enquanto secretário executivo, sim. Muito obrigado. Fiz o correto. Oi? Eu fiz o correto, então. Ah, que bom. Quem mais? Tem mais alguém com a mão levante de play. Oi, boa tarde, Aline. Escuta? Me escuta? Estou ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar. Aline, acerca do slide anterior ainda da apuração conjunta, faz sentido, vocês estão exemplo de uma possível infração ocorrida antes da lei, anticorrupção, antes de 2013, de 29 de janeiro de 2014. Faz sentido a gente falar sobre infração à lei anticorrupção acontecendo antes da própria lei? Não. Não haverá infração à lei anticorrupção porque ela não sequer existia quando o ato foi praticado. Haverá uma infração à lei de licitações e contratos, 8666. E aí, se for fraude, se for fraude, ela poderá ser submetida lá às penas, né, de vinda da idade, de impedimento de licitar e contratar por um prazo, etc. Multa, que são as penas e as sanções previstas na 8666. O DEI 12.846 a gente não aplica. O que eu disse foi o seguinte, depois da lei 12.846, ela estabeleceu um RIF específico, bem garantista para as empresas. Aí, suponhamos que esse fato que foi cometido antes dela, lá em 96, lá em 98, a administração tomou ciência do fato, suponhamos, apurou, começou, resolveu apurar esse fato em 2014, já depois que a lei estava vigendo. A lei 12.846 também estava vigendo. Eu já tinha um rito procedimental específico, mais garantista para a empresa. A administração pode, se quiser, não é obrigada, adotar esse rito. Mas as penas só da 8666, se aplicáveis. Ah, tranquilo. Tranquilo. Obrigado. Nada. Mais alguém? Estamos sem inscrições, por enquanto. Vamos lá. Continuando aqui, na questão da apuração conjunto. Então, vejam lá o que diz o artigo 3º da Iene, que é bem parecido, né? E aí, é bem acalhar aquilo que o Sid Clay perguntou agora. Na ausência de regras procedimentais próprias, previstas em legislação específica, e aí, aqui ele está falando 8666, as disposições desta Iene também poderão ser utilizadas para apurar infrações administrativas a 8666 ou outras normas de licitações e contratos da administração, ainda que os fatos a serem apurados sejam anteriores à vigência da lei. Foi exatamente isso que eu respondi agora para o Sid Clay. tá? Então, o rito eu posso adotar, mas só o rito. E as que não sejam a responsabilização de pessoas jurídicas por comportamento inidôneo ou prática de fraude ou simulação junto à administração pública. E também tem previsão na 866, né? Tá? Então, é só para organizar um pouco aí o assunto em relação à apuração de responsabilidade administrativa de empresas, né? Porque realmente a lei, ela amplia o escopo, né? A gente vai ver amanhã que ela amplia o escopo. Antigamente, eu só tinha responsabilização no âmbito de quê? De licitações e contratos, porque eu só tinha 866, e ela só fala de licitação e contratos. Com a 12846, gente, qualquer fraude praticada por empresa que cause um dano para a administração pública é passível de responsabilização administrativa, não só mais licitação e contratos. Oferecimento de propina, tráfico de influência, com prejuízo direto com a administração, benefício direto daquela empresa, isso pode ser passivo inclusive de responsabilização, entendeu? Então, a 12846 amplia o escopo. Então, está aqui só um quadrinho que mostra aí, questão da apuração conjunta, nada demais aqui. E aqui, só uma dica, né? Se você estiver diante de um ilícito, alguma lei licitatória, tente enquadrar a conduta em algum tipo da lei anticorrupção que a gente vai ver amanhã. Se você conseguir enquadrar, você obviamente vai estar diante de um caso de apuração conjunta, tá? E aí, eu coloquei o detalhe aqui, né? Que é importante que o pessoal que trabalha aí no setor de licitações e contratos dos órgãos, eles ao tomar ciência de alguma fraude, né? ou em licitações ou em contratos, geralmente acontece isso por meio de apreciação de documentação falsa, né? Pelas empresas, eles precisam comunicar às autoridades competentes para apurar essa responsabilidade por meio do PAR. Então, ou a autoridade máxima do órgão ou as corregidorias, né? Dependendo de cada, da regulamentação aí de cada órgão ou entidade. O que mais? Cuidado aqui, gente, olha só. E aí, aqui é um parêntese, tá? Com a lei, o que que acontece? A gente tinha a lei 8666, a lei 12446, até aí tava tudo tranquilo, entende, né? Aí veio lá, em 2021, uma nova lei de licitações e contratos, a 14133. E a 14133, ela também traz fatos, situações que estão capituladas na 12446, como a 8666, já que ela pretende substituí-la, né? Então, ela trouxe ali muita coisa semelhante. Então, o que, só que com detalhe, a lei 14133, ela criou um procedimento de responsabilização de pessoas jurídicas que não havia na lei 8666. E ela chama esse processo de processo de responsabilização. Ela não chama de processo administrativo de responsabilização, o PAR. Ela chama de processo de responsabilização. E aí, aqui, a gente tem que ter cuidado. Vale a mesma regra da lei 8666. Se os fatos estão previstos na lei anticorrupção e na lei 14133, eu vou fazer o quê? Eu vou apurar por meio do rito do PAR, estabelecido na 28466, e aplicar a sanção das duas. Possíveis, né? Possivelmente, eu posso aplicar a sanção das duas. Quer dizer que eu vá, mas é possível aplicar a sanção de ambas as leis. Agora, se não envolve fatos capitulados na 28466, por exemplo, um problema de inexecução contratual que não envolve fraude, não vai ser capitulado na 28466, tá? É só o processo administrativo ali comum de responsabilização, enfim. E aí, eu vou utilizar o rito da 14133, do processo de responsabilização, que é muito próximo do PAR. Então, cuidado com isso aqui. Eu não sei se tem alguém de administração em contrato. Tem que ter cuidado com isso aqui, tá? certo? Então, depois que tiver curiosidade, leiam a 14133, lá no artigo 158, que fala desse processo de responsabilização. Os prazos dele são metade dos prazos de defesa, por exemplo, do PAR. Então, ele tem algumas, algumas, algumas diferençazinhas, assim, mas ele é parecido, tá? Ok? Tudo bem aqui? Até aqui? Eu não podia deixar de falar da 14133, gente, porque ela trouxe várias inovações aí para a nossa lei 8666, tá? Então, quais são os requisitos? A gente já falou daqui, alguns deles, né? Pelo menos de dois deles, a gente já falou do que é importante, mas a gente vai agregar mais um aqui quando a gente vai, quando a gente trata de pessoa jurídica. Quando que eu posso dizer, ainda que em tese, que uma pessoa jurídica, ela tem responsabilidade administrativa? Primeiro, a questão da materialidade, ou seja, ela praticou um ato previsto em lei como ilícito, previsto na LAC como ilícito, né? Então, eu identifico ali, dentro da materialidade, né? O fato, seja ele a ação, seja ele por omissão, praticado por aquela empresa. Eu vou identificar a autoria, claro, o CNPJ daquela empresa, para não confundir filial, para não confundir matriz, para não confundir grupo econômico, para não confundir consórcio, que a gente vai ver depois, né? E tem mais um elemento aqui, que é a percepção de um potencial interesse ou benefício, seja ele exclusivo ou não, daquela pessoa jurídica pela prática da ilicitude. Então, nenhuma empresa vai praticar um ato ilícito se ela não tiver um interesse ou benefício por detrás disso. Tá? Então, sempre essa avaliação sobre o potencial interesse ou benefício é importante. Tá? Bom, então, e aí já falei da questão da responsabilidade objetiva, né? Da pessoa jurídica, e a gente avança um pouquinho mais para falar sobre responsabilidade solidária. Então, em alguns casos, as pessoas jurídicas que participam de grupos econômicos, de consórcios, etc., terão o que a gente chama de responsabilidade solidária. É que a gente vai falar já já com mais detalhes o que que é. Tudo bem até aqui, gente? Então, lembrando que os requisitos para responsabilização das empresas são autoria, definição, definição da materialidade, que o fato é ilícito ou não, que o fato é ilícito e o potencial interesse ou benefício dela. Com a prática daquele ilícito, certo? No caso, obter um contrato, obter um, ganhar um processo licitatório e assim por diante. Receber, né, um benefício qualquer, por exemplo, aprovação de determinada norma, né, e aí ela paga propina com o agente público e assim por diante. Tá? Então, tudo bem até aqui? Bom, aqui a gente, eu já falei sobre isso com vocês, a gente vai avançar um pouquinho mais aqui nessa questão da responsabilização e aí a gente fecha por olho. Olha só. Como eu falei, a gente tem responsabilidade penal, civil e administrativa. No caso da empresa, ela pode ter responsabilidade administrativa e ou civil, né? Então, assim, um mesmo fato, um mesmo ato ilícito que ela pratica enquanto empresa pode gerar consequências na esfera administrativa e aí tem aqui o par, instaurar, e na esfera civil, com processo, uma ação judicial conduzida pelo poder judiciário que poderá resultar para ela a penalização. com sanções que eu considero até mais graves, com consequências mais graves, né? Do que o próprio, do que as próprias sanções aplicadas aqui no par, que são a multa e a publicação extraordinária da decisão condenatória que a gente vai ver. Tá? Então, alguns, já tem alguns questionamentos na doutrina aí, para quem quer se aprofundar mais, sobre a questão do viz e níveis, ou seja, se eu aplico mais de uma sanção na mesma esfera, então, por exemplo, eu estou aplicando sanção da 8666, sanção da 14133, mais as sanções da 12846. Poxa, eu estou aplicando em duplicidade por o mesmo fato, né? O mesmo fato que eu estou aplicando várias sanções. Existe viz e níveis, que a gente chama, existe aplicação dupla, vedada pelo ordenamento jurídico? O entendimento hoje é de que não há viz e níveis, ou seja, posso aplicar, acumular ambas as sanções. Já tem alguns avançando aí, dizendo que eu tenho que dosar e tal, mas eu não vou entrar aqui nessa discussão com vocês, porque a gente não tem tempo para isso, tá? Mas existe essa discussão. Então, a maioria ainda entende que é possível acumular as multas, por exemplo, de todas as três leis para a empresa. Então, o fato único que ela pratica. Então, a multa vai somando e o valor vai ficar bem maior, tá? Outros entendem que não, que eu tenho que dosar essa multa. tem alguns, eu tenho inclusive autores que utilizam o próprio as normas, como é que fala? A lei de introdução ao código civil, agora, normas de introdução ao direito brasileiro, né? Que tem um dispositivo lá que fala dessa possibilidade de compensação, tá? Então, alguns autores utilizam isso para poder defender essa ideia da compensação, tá? Mas, de qualquer forma, hoje a gente aplica cumulativamente. Então, tá aqui, o artigo 30 lá do nosso decreto, que diz o seguinte, que a aplicação das sanções previstas na lei, desculpa, artigo 30 da LAC, a aplicação das sanções previstas na lei anticorrupção não vai afetar os processos de responsabilização e as penalidades decorrentes de atos de improbidade administrativa, os atos ilícitos alcançados pela 8666, outras normas, e aí incluindo a 1433, infrações contra a ordem econômica. Alguém levantou a mão? Vamos lá, quem é? Nilvanda. Pode falar. Eu não vou abrir a câmera porque hoje estou bem feinha. Eu sou da ANAC, eu sou da ANAC, eu vi que tem o pessoal todo aqui também, nossa, a Erika, Sueli, Fábio. Agradecendo vocês pela oportunidade, eu fiquei numa dúvida aqui, porque da mesma forma que a gente tem um programa de integridade que de certa forma ele ameniza, né, a empresa que tem, assim, na questão da infração, a minha dúvida é, uma empresa que já foi sancionada, digamos, uma, duas vezes, aí no par a gente pode aplicar, assim, por analogia, como se fosse uma reincidência também, mesmo que sejam infrações diferentes, em um processo foi um tipo de infração, cometeu, no outro processo, outro, aí no terceiro processo eu consideraria as duas infrações diferentes, como analogia e com penal, como se fosse uma agravante? Então, a gente vai falar disso na hora que a gente for verificar, na análise de aplicação de sanção de multa, a lei prevê a questão da reincidência, né, como um aspecto de agravamento, né, então, pode vir a agravar e a reduzir o percentual, e a aumentar o, como é que eu vou explicar para você? É aumentar o percentual de redução da multa, né, enfim, é bem isso. Tá bom. Então, sim, né, mas aí a gente vai ter que analisá-la, aí estabelece alguns parâmetros de análise, gravidade, aí você vai ter que ver que reincidência é essa, ela não diz, é o mesmo fato, são fatos inícios, são fatos conexos, não tem, são fatos, né, parecidos, tem que ser o mesmo fato, semelhante, né, a princípio não se fala nisso, né, o que ela diz é, houve reincidência ou não houve reincidência? Então, a princípio sim, né, posso agravar, sim, tá? Ok, mas aí amanhã a gente detalha mais, porque aí eu vou, amanhã ou na sexta, acho que vai ficar pra sexta, porque a gente vai passar pelo cálculo da multa, item a item, e aí vocês vão, dá pra, você vai conseguir entender, e aí a interferência, inclusive, do programa de integridade que você menciona é nisso tudo, né, e aí você consegue entender bem como que, como é que é essa dinâmica, né, de compensação, vamos dizer assim, de agravante, de atenuante, né, a gente tem várias agravantes e várias atenuantes, e mais do que isso, mudou bastante com o novo decreto, que antigamente a gente tinha uma regulamentação específica no decreto 8.420, e agora mudou bastante, alguns foram excluídos, situações que eram agravantes, não se deixaram de ser, e foram incluídas novas, e mesma coisa vale pra atenuante, então, é um pouco complexo aí, inclusive, o cálculo dessa multa por causa disso. Gente, tudo bem até aqui? Mais alguém? E aí, não? Então, acho que a gente pode parar por aqui, e amanhã a gente continua falando dessa parte, que aí a gente já vai entrar nos sujeitos, né, da lei, ou seja, nas vítimas, e em quem pode ser os sujeitos passivos, né, os autores dos ilícitos, certo? Tudo bem? Certo. Tudo. Então, obrigada aí pela participação de todo mundo, espero que amanhã todos estejam aqui de novo e tenham gostado aí da primeira aula. Obrigada pela participação, gente. Boa tarde aí pra vocês. vamos lá. Tchau, tchau,